Estão presentes de forma remota o deputado Sábio Souza Cruz e o deputado Coronel Sandro, a quem a presidência agradece pela participação. A presidência informa que estão presentes o deputado Sargento Rodrigues e o deputado João Leite, membros desta comissão. Deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente desta casa, a quem a gente registra sua presença com muita alegria. Deputado Gustavo Aladares, líder do governo, Romeu Zema, também se faz presente. A deputada Celise Laviola, também se faz presente, a quem agradecemos a presença de sua excelência. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater os desvios dos repassos da contribuição patronal de responsabilidade do Estado ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares e IPSM. Presidência informa o recebendo das quinta correspondência. O ofício do senhor D'Alson Freire de Macedo, chefe da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, do senhor Rubens da Silva Pereira, secretário de Estado de Segurança Pública do Governo do Estado do Piauí, do senhor Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, secretário de Estado de Segurança Pública do Governo do Estado de Alagoas, do senhor Coronel PM Marconi Cabral Santos, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, do senhor Rogério Greco, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 8.179 de 2021 de Autoria dos Deputados dos Deputados Eli Grilo, Bruno Engler, informando que em 26 de 2 de 2021 foi determinada a disponibilização de acesso ao sistema de monitoração eletrônica prisional às demais forças de segurança pública, tendo sido designado como responsável no âmbito da PMG o policial militar lotado na DINTE da quarta sessão, responsável pelo controle de acesso aos sistemas informatizados da Diretoria de Inteligência da Corporação. 8.181 de Autoria dos Deputados dos Deputados Eli Grilo, Bruno Engler, informando que o pedido para que fosse criado no Sistema Eletrônico dos Registros de Eventos de Redes um campo específico na qualificação dos envolvidos, para que fosse o caso, se pudesse identificar o indivíduo conduzido, é ou não monitorado anteriormente, será analisado pela Assessoria Técnica do Sistema Integrado de Defesa Social. O filho do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.181 de Autoria dos Deputados dos Deputados Eli Grilo e Bruno Engler, informando que o pedido de providência para a inclusão de campo específico no Registro de Eventos de Defesa Social, Redes, a fim de identificar se o indivíduo é monitorado eletronicamente, foi encaminhado à Assessoria Técnica do Sistema Integrado de Defesa Social. O filho do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento 8.225 de 2021 de Autoria dos Deputados, esclarecendo que o edital DRH nº 11 de 2019, de 6 de 12 de 2019, que dispõe sobre o concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais da PMG para o ano 2020, o CFO 2020 mencionava que o curso tinha validade de 30 dias, conforme o restante das informações em anexo. O filho do senhor Fábio Bacheretti Vitor, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 8.274 de Autoria dos Deputados, deputado João Leite e Alegrilo, informando que a SESA obedece ao Plano Nacional de Operacionalização de Vacina contra a Covid, que determina os grupos prioritários para vacinação, estando a vacinação dos funcionários do sistema de privação de liberdade em 18º lugar e o das Forças de Segurança Pública e Salvamento, em vigésimo segundo lugar na lista detalhada no memorando encaminhado. O filho do senhor Lucas Alves de Lima Barros de Góes, chefe da assessoria especial de assuntos federativos e parlamentares do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativa ao requerimento 8.274 de 2021 de Autoria dos Deputados, deputado João Leite e Alegrilo, informando que o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina é de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde. A presidência acusa as seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei complementar 64 e 65, no primeiro turno, designado o deputado João Leite. Projeto de lei 2069-2020, em turno 1, deputado Alegrilo. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreendo discussão e votação de proposições de apreciação do plenário. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando o requerimento de autoria desse deputado. Informo ao deputado João Leite que estão presentes, que compõem coro nessa comissão. A deputada Celeste Laviola, o deputado Coronel Sandro. Este deputado e Vossa Excelência. Assumindo a presidência, coloque em votação os requerimentos números 9.227 a 9.230 e 9.254 de todos de 2021, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação Os requerimentos, como vota a sua excelência, deputado Celeste Laviola. Voto sim, presidente. Deputado João Leite, vota sim também. Flávia, quem nós temos remotamente? Como vota a sua excelência, o deputado Coronel Sandro. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Devolvo o comando dos trabalhos ao... Não tem requerimento à parte? Terceira parte? Tem? É para a terceira parte? Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei 2169, de autoria do deputado Gil Pereira, que declara utilidade público ao Conselho da Comunidade na execução penal da comarca de Montes Claros. E 2905-2021, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara utilidade público ao Conselho Comunitário de Segurança Pública e de Papagaio. Em discussão, os pareceres. Em certa discussão. Em votação, os pareceres. Como vota o deputado Coronel Sando? Voto sim. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Deputado João Leite, vota sim. Como vota o deputado Celeste Laviola? Voto sim, presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, estão aprovados os pareceres ao projeto de lei 2169, 2020 e 2905-2021. Beleza, estamos aqui já, terceiro andar. Difícil tirar. Está difícil tirar. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebendo a discussão e votação de proposições da comissão sobre o mesmo requerimento do deputado Rosângelo Reis, seja realizado o dia em seu público para debater o projeto de lei 4904-2018, que institui a política estadual de prevenção e resposta à emergência através do programa de incentivo à formação de bombeiros voluntários e da outra providência. Requerimento do deputado... Deputado Betão, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública por pedido de providência para que, sob o cronograma de execução de reforma estrutural hidráulica e elétrica do prédio onde se encontra a Delegacia Regional de Juiz de Fora, no bairro de Santa Terezinha, zona nordeste da cidade. Requer que sejam também informadas as ações e medidas cabíveis que estão sendo planejadas para essa Delegacia de modo a garantir as condições adequadas, salubres de trabalho desenvolvido pelos servidores. Requerimento do deputado Coronel Sandro, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo o pedido de providência para que seja aberto ao final do concurso público, hora em andamento, editar o interno de remoção dos agentes de segurança penitenciário e policial penal que façam parte do quadro da secretaria, possibilitando atender os anseios de foro íntimo dos servidores demandantes. Requerimento do deputado Delegado Acheira, que seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis pela atuação na prisão de flagrante ocorrida no dia 20 de novembro de 2021 do homem que enganava mulheres ao vender e instalar equipamento chamado TV Box, com o intuito de implantar câmeras escondidas na casa delas para assistir à intimidade das vítimas, inclusive uma de apenas 12 anos de idade no município de Santos Dumont. Em votação, os requerimentos, como voto do deputado Coronel Sandro. São requerimentos, inclusive um requerimento de V. Exª, que nós colocamos em votação, deputado Coronel Sandro. Voto sim, Sr. Presidente, já que a conexão não estava ouvindo. Ok. Como vota a deputada Sereza Viola? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, Sr. Presidente. Este deputado também vota sim, portanto está aprovado o requerimento. Passa a presidência do trabalho do deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. Tenho a palavra, V. Exª. Seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Maranhão pedir providências para que sejam adotadas medidas correcionais e legais cabíveis em desfavor do Tenente PM Mário Sérgio Oliveira Brito pela ordem de prisão da Soldado PM Tatiane Alves, que se recusou a fazer hora extra por precisar amamentar o seu filho de dois anos no dia 5 de novembro de 2021. A Soldado PM, após cumprir seis horas de trabalho em pé e sem pausa para alimentação, recebeu ordem do Tenente PM Mário Sérgio Oliveira Brito para continuar trabalhando, mesmo após explicar ao seu superior que precisava amamentar o seu filho. Foi presa em flagrante por desobediência, sendo levada ao Comando-Geral da Polícia Militar em São Luís, onde ficou 24 horas. A Policial Militar só foi liberada com alvarado soltura. Salienta-se que a proteção da amamentação possui contornos, inclusive, internacionais de direitos humanos, de preservação da vida, abrangendo os direitos das mulheres e das crianças, o direito à alimentação saudável e à proteção legal à maternidade, o direito ao aleitamento materno possui proteção integral. Portanto, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar o seu exercício com absoluta prioridade, bem como colocar a salvo a mãe e o bebê de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ora, as presidiárias são asseguradas as condições que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Esse é o primeiro requerimento, Sr. Presidente. O segundo requerimento é que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido de providência para que as instituições promovam operações conjuntas de inteligência e repressão qualificada ao crime na cidade de Licínia, uma vez que muitas são as solicitações dos moradores, tendo em vista o crescimento do número de forças e roubos, principalmente na zona rural do município. Você disse que a atuação conjunto das forças de segurança do Estado, no caso da Polícia Militar e Polícia Civil, em muito contribui para a redução do índice de criminalidade e violência. Lembrando, deputado João Leite, que eu e V. Exª estivemos no município quando a mãe do cabo falecido durante o desgoverno do PT deixou sem o colete e o colete estava vencido, o que levou, inclusive, à morte de um cabo da Polícia Militar naquele município. A audiência pública realizada por essa comissão com a presença de V. Exª. é o município de Licine, novamente, solicitando apelo à comissão e às forças de segurança. São os dois requerimentos, Sr. Presidente. Em votação aos requerimentos, eu queria encaminhar a votação do primeiro requerimento solicitando a ajuda de V. Exª. Trata-se, então, de um crime militar ocorrido em São Luís do Maranhão. Exatamente. E a única coisa que o senhor tem sempre esse cuidado, eu imagino que o senhor está encaminhando para além desse voto, também para o Ministério Público do Maranhão, da Assembleia Legislativa do Maranhão, Defensoria Pública, só esse cuidado no encaminhamento, que eu acho importante. Ministério Público do Estado do Maranhão e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Maranhão. Eu sugiro a Assembleia Legislativa também e sugiro também a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Acatamos a emenda do nosso colega deputado João Leite para também que o requerimento seja encaminhado à Defensoria Pública do Estado do Maranhão e também à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Queria parabenizá-lo por essa iniciativa. Esse é um... Infelizmente, são fatos que permanentemente acontecem. Vossa Excelência tratou bem desse assunto acontecido em São Luís, no Maranhão. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota o deputado Coronel Sandro? Deputado Coronel Sandro. Voto sim, senhor presidente. Sempre apostos, né? Obrigado. Deputada Celise da Viola, como Vossa Excelência vota? Eu voto sim, presidente, destacando a importância do requerimento do sargento Rodrigues, nosso colega, a importância que tem e que seja, inclusive, divulgado esse requerimento para que isso não se repita e nem venha a acontecer em outros estados. se houver acordo e o autor do requerimento permitir, assim que é aprovado, eu vou passar uma cópia para a Unali para que todos os deputados estaduais tomem ciência do que aconteceu no Maranhão. Creio que pode ser encaminhado também, não é? Formalmente para a Unali, né, deputado sargento Rodrigues? Muito importante a lembrança do deputado Celise da Viola, como vota o deputado sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. Vota emenda? Não. Não. Então, já catei. Passo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão, deputado sargento Rodrigues. Deputado João Leite, eu queria apenas, rapidamente, para a gente dar início, já que os nossos secretários já se encontram aqui a postos, o que nos levou a fazer esse requerimento, porque não importa a distância, e se é uma polícia militar do Maranhão, importa que um direito sagrado de um bebê foi violado. Na verdade, não se trata do direito do militar. Eu tive aqui, há cerca de três legislaturas atrás, o desprazer de denunciar um capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, uma sargento do Corpo de Bombeiros, ao solicitar o horário para que ela pudesse amamentar o seu bebê, ele disse que aqui não estava previsto o estatuto. Talvez a miopia jurídica dele, naquele momento, aprisionado tanto tempo no regulamento disciplinar militar, não foi capaz de fazê-lo entender que direitos como esse aqui que foi violado, perpassa pelo Tratado Internacional de Costa Rica, perpassa por direitos e garantias fundamentais, petrificado no rol dos direitos e garantias previsto no artigo 5 da Constituição da República, e no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que deve ser tratado com a absoluta prioridade, e isso, inclusive, é dever do Estado. São leis extravagantes, ora, o Tratado Internacional com Força de Emenda à Constituição Brasileira, e o Estatuto, como lei extravagante, lei especial, que, obviamente, ainda se tratando de uma lei federal, tem na hierarquia das leis a premissa de sobrepor. Não se trata do direito da própria militar, mas sim do bebê que foi colocado em xeque, que, portanto, deve ser apurado com o máximo de rigor e que sirva de exemplo para que situações como essa não aconteçam, nem na Polícia Militar do Maranhão, nem em Minas Gerais e nem em outra Polícia Militar. A mãe, mulher militar, ela precisa ter essa garantia de todos nós. A presidência passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater os desvios, os repasses, das contribuições patronal de responsabilidade do Estado ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares e PSM. A presidência se convida a tomar assento à mesa dos trabalhos. O doutor Matheus Simões de Almeida, secretário-geral da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, a quem pode compor a mesa à esquerda dessa presidência. O doutor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário da Secretaria-Estado de Fazenda, que também poderá compor à esquerda dessa mesa. A presidência convida a senhora Maria da Conceição Barros de Resende, superintendente da Superintendência Central de Contadoria-Geral da Secretaria-Estado de Fazenda, que poderá também sentar à direita dessa presidência. A presidência convida para tomar assento à mesa dos trabalhos o iluso deputado federal, subtenente Gonzaga, a quem nós agradecemos a honrosa presença de Vossa Excelência para tomar assento à mesa dos trabalhos. A presidência também regista e agradece a presença, já presente no plenarinho, do subtenente Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação das Praças Policiais e Bombeiros Militares. convidamos também, não sei se faz presente, se tiver se manifeste, o coronel PM José Anísio Moura, diretor da Assistência Jurídica da União dos Militares de Minas Gerais. Muito obrigado, comandante, pela presença do senhor. E eu não estava reconhecendo o senhor na hora que cheguei, peço desculpas, é a máscara. Achei até que era alguém de alguma secretaria do governo. Peço desculpas ao senhor publicamente por não ter reconhecido. Do subtenente, registramos a presença, do subtenente Márcio Eustache Vieira Lopes, diretor jurídico do Centro Social dos Cabos de Soldado da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Do tenente PM, Josué Alves de Aragão, diretor da Associação da Central Única dos Militares de Minas Gerais. Do sargento PM, Fernando Moraes de Azevedo, diretor da Associação dos Praças do Interior. Representando o segundo sargento, Luciano Santana Bremer. Registramos a presença do senhor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, subsecretário da Subsecretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda. Registramos e agradecemos a presença, do sargento Michael André Santos, diretor de assuntos institucionais do Centro Social dos Cabos de Soldado da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Convidamos também para essa reunião o senhor Júnior Amaral, deputado federal, o senhor Jarba Soares Júnior, procurador-geral de Justiça, o coronel PM José Guilherme do Couto, do Clube dos Oficiais da Polícia Militar. O sargento e vereador Edinaldo Régio de Lima, presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro. O sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. A presidência, se alguém ainda não foi citado, por gentileza, se manifeste aqui para a assessoria para que a gente faça o registro. Deputado João Leite, atendendo a vossa excelência, eu retirei a faixa aqui do fronte da comissão e a estendi à direita, atendendo o pedido de vossa excelência. Em respeito à vossa excelência, nós atendemos. Não ao governador que tratou a todos nós com desrespeito, mas em respeito à vossa excelência. Quero agradecer à vossa excelência. Realmente eu fico, eu faço parte da base do governo, entendo perfeitamente o movimento, porque nós fizemos essa luta no governo passado e é interessante uma diferença grande. Estão aqui dois secretários de Estado, para a superintendente que trata dos pagamentos do Estado, mostra o respeito que o governador tem, o governo tem com esta Assembleia e com a Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Lembrando que nesse governo, a única categoria que não teve parcelamento de salário foi a categoria da segurança. Então, mostrando também o respeito. Por isso que eu me sinto um pouco, sendo filho de policial, sendo filho de investigador, tendo a minha mãe recebendo do Estado ainda, para dar conta dos remédios dela e tudo, eu sei diferenciar bem o que nós vivemos antes, um desrespeito muito grande ao deputado Sargento Rodrigues, diferente do que nós temos hoje. Está aqui o líder do governo, na Assembleia Legislativa, o deputado Gustavo Aladares, o vice-presidente da Assembleia, o deputado Antônio Carlos Arantes, para sentir o apoio que o deputado Sargento Rodrigues tem, porque nós sabemos, junto com o subtenente Gonzaga e vários outros companheiros e companheiras, aqui o subtenente Éder, eles são protagonistas na representação dessa categoria fundamental para o Estado de Minas Gerais. Minha presença também aqui é, em respeito a essa categoria, mas entendendo, e eu espero que transcorra dessa maneira, nós vivemos um novo tempo. que o governo traz as suas explicações, ouve a categoria, os representantes legítimos da categoria. Então, eu quero agradecer a V. Exª. Eu me sinto, assim, um pouco fora, não é quando tem algo assim. E, V. Exª, esses anos, todos esses anos juntos aqui, que, apesar de eu ter sido soldado do Exército, e, V. Exª, sargento, então, eu estou debaixo do seu comando, mas... quando eu entrei no Exército, era soldado mocorongo, mas hoje eles me reconheceram como soldado ilustre do 12º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro. mas queria agradecer a V. Exª por esse ato aí, esse gesto, que é importante para mim. Eu me sinto, assim, meio deslocado, com algo assim, uma faixa muito dura contra o governador do Estado, que, é claro, vamos discutir aqui, mas tem sido um reconhecedor permanente. E o Estado de Minas Gerais todos reconhecem. A Assembleia reconhece o papel da segurança das nossas polícias, um papel fundamental, especialmente nesse tempo que nós vivemos aqui de pandemia. A polícia não tem qualquer restrição ao trabalho que a polícia realizou durante todo esse tempo. Foi algo, assim, impressionante. E com todos os riscos que nós sabemos que os policiais correm, especialmente a questão da saúde mental dos policiais, que é algo muito grave e que tem que ter cuidado. Vencemos, estamos vencendo essa etapa com grande apoio da segurança, por isso esse respeito que todos nós temos. Desculpe ter tomado tanto tempo, mas eu tinha que dar essa explicação a tantas pessoas que representam a segurança, permanentemente aqui na Assembleia, na luta em favor das nossas policiais, dos nossos policiais. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Espero que a gente tenha um bom debate aqui na comissão nesta manhã. Peço desculpa ao deputado Gustavo Aladares, também me fez o apelo. E faço aqui o registro. Deputado Gustavo Aladares, líder do governo, fez o pedido. E, da mesma forma, repito, estamos atendendo o pedido dos ilustres parlamentares, e não do governo, para o posicionamento da faixa. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, serei muito breve, porque, na verdade, nós queremos ouvir aqui, são os dois secretários, deputado João Leite. E eu trouxe aqui algumas informações. Primeiro, em relação ao secretário-geral do Estado. O secretário-geral do Estado oficiou os comandantes-gerais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, nesse documento, subtenente Éder Martins, deputado subtenente Gonzaga, documento que é de conhecimento de todos nós, comunicando, e me causou enorme estranheza, e eu gostaria que eu pudesse aqui explicar melhor este ofício, porque não é assim que nós entendemos, datado de 15 de abril de 2020, porque não é assim que nós entendemos, não é assim que prevê a nossa Constituição Federal, e não é assim que os próprios ministros do STF, por unanimidade, entendem essa matéria. Talvez eu não tenha competência no campo jurídico do secretário-geral do Estado, porque é procurador, inclusive, de carreira desta Casa, talvez eu não tenha, assim, o vasto conhecimento, mas, pelo menos, para fazer a leitura de um acórdão do STF, nós temos o conhecimento jurídico suficiente para saber o que foi decidido o subtenente Hélia Martins. Sei que vossa senhoria também é bacharel em Direito. Nós sabemos perfeitamente o que o STF escreveu numa decisão votada, vou repetir, por unanimidade. Então, eu gostaria a começar pelo secretário-geral do Estado, que ele pudesse nos explicar melhor, com base em que foi encaminhado o ofício 0293 de 2020, comunicando ao comandante-geral da Polícia Militar e ao comandante-geral do Bombeiro. Parte desse ofício, trecho, diz o seguinte, que nos chamou muito a atenção, e isso a gente tem acompanhado aqui diversos posicionamentos da própria Secretaria de Fazenda e, inclusive, da AGE, que deveria ser um órgão de Estado, de controle do Estado, mas tem se colocado como órgão submisso à vontade da Secretaria de Fazenda e dos demais vontades do governo e não de Estado. Infelizmente, é a crítica mais dura que eu tenho que fazer aqui em relação à AGE. O trecho do ofício diz o seguinte, em outras palavras, o parágrafo primeiro do artigo 24C da Lei 13954 de 2019 prevê que compete a este ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrendo do pagamento das pensões militares e da remuneração da atividade. A parte final do dispositivo nos leva à conclusão, nos leva à conclusão, doutor Márcio Eustáquio, nos leva à conclusão de que a cobertura de tais suficiências pelo ente federativo não tem natureza contributiva e sim orçamentária, o que implica na conclusão de que não há mais que se falar na existência de contribuição patronal para custear o pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade. Com base nisso aqui é que eu informo aos senhores e às senhoras presentes que o governo do Estado a partir desse ofício começa a desviar as obrigações patronais para o caixão do Estado. Eu gostaria que eu o nosso secretário-geral do Estado com base em que ele oficiou os dois comandantes gerais comunicando este fato. Eu entendo, eu fui o autor de uma comissão parlamentar de inquérito aqui no ano de 2000 em relação aos desvios do governo azereto. À época desviaram 900 milhões e nós temos hoje mais do que suficiente documentos, fatos concretos para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito em relação à matéria. mas antes de tomar qualquer iniciativa nesse sentido, nós provocamos essa audiência pública sobre o Tenente Éder Martins, porque eu estou aqui com o meu Instagram aberto e a gente é bom que os nossos policiais e bombeiros militares que estão acompanhando possam inclusive encaminhar mensagens descrevendo como anda a situação no interior do Estado. Márcio Estaco. Nós estamos aqui com o representante da PMN. Eu estive lá semana passada. Teóflotone está morrendo na míngua porque os convênios estão cortados. dificilmente encontram um médico especialista. E esses convênios são feitos por quem? Pelo IPSM. Mas o IPSM sem dinheiro faz convênio com quem? Com ninguém. Então, esse dinheiro ele é algo extremamente necessário. Além do dever legal, ele é necessário para socorrer a saúde de policiais e bombeiros militares que sustentam esse Estado de pé. deputado João Leite sabe perfeitamente o valor que tem essas duas instituições que mantiveram o governo de pé. Pandemia, assembleia toda, quase lacrou a assembleia toda. Pergunta-se se os policiais e bombeiros militares fizeram home office. Não. E no contrário, foram eles que inclusive saíram busca de hospitais de respiradores estragados por determinação do governo Zema para que esses respiradores fossem reformados e voltassem para os hospitais. Foram esses bravos militares que pegaram avião, viatura, moto, de todas as formas para chegar as vacinas, chegar em todo Estado. E aí o próprio Estado negligenciando a saúde deles. eu pergunto subtenente Éder, como é que um policial militar, um bombeiro militar que está em Almenara, Pedra Azul, Águas Vermelhas, Divisópolis, Bandeira, Mata Verde, Joaíma, Salto da Divisa, Santo Antônio do Jacinto, vai ter que ir até Teoflotone para fazer uma consulta e chegar lá e não ter um médico especialista ainda. Então é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que à medida que o governo do Estado não repassa a obrigação patronal, ela não chega no IPSM. Se ela não chega, a saúde do nosso policial e bombeiro militar fica desamparada. E isso eu estou falando dele e da esposa, que não tem um médico, um pediatra para levar o seu filho, não tem um ginecologista para ser atendida, não tem um neurologista porque o especialista não está fazendo o convênio porque o IPSM não está pagando, não tem o dinheiro. Então, talvez, para as posições frias, tecnicista da Fazenda, da AGE, que passou a adotar pareceres para dizer o seguinte, olha, se for gasto dá parecer contá-lo e a AGE vai lá e mete a caneta, esquecendo da missão que ela tem de órgão de controle e da veracidade da sua oposição enquanto órgão de controle e não um órgão de assessoramento do governo, aí faz um parecer e nega. Então, eu quero ouvir do próprio secretário-geral do Estado qual foi a base jurídica, porque à medida que o secretário nos responder, a gente tem condição, inclusive, de fazer aqui a leitura do acordo. e eu tenho certeza que o secretário vai deparar com a realidade completamente daquela diferente que ele escreveu aqui no seu ofício, tenho certeza. E aí, nós ficamos pensando como é que fica? Continuou trabalhando na pandemia, subtenente Márcio, continuou trabalhando na pandemia e trabalhando e trabalhando. O governador Romeu Zema pega os rádios da viatura, subtenente Eder, para fazer o maior estardalhaço de publicidade. Olha, nós estamos fazendo isso e isso na rede rádio e polícia, coisa que governador nenhum nunca fez. Mas não venham aqui dizer que isso é um ato generoso, não, que não é não. Isso está deixando a nossa tropa mais irritada, mais revoltada com o governador. Porque o governador fala que é a melhor polícia militar do Brasil, que as forças de segurança pública estão fazendo um belíssimo trabalho, baixando o índice de criminalidade um atrás do outro. Mas e a resposta dele? Desenhando o dinheiro do IPSM para o Caixa Único? Não honrando a sua palavra assinada em uma ata quando sentou à mesa com a representação da classe? É isso que o governador tem feito. Então, toda vez que ele entra em uma rede de rádio, ele está achando que o policial militar que está calado porque não pode responder o governador em uma rede de rádio, porque senão ele vai ser preso, vai ser preso em flagrante por insubordinação, então ele não pode responder. Quando ele recebe aquela voz do governador, ele está ficando mais irritado e mais revoltado. Então, talvez o governador Zema não saiba disso. E eu estou falando isso aqui para ele e quem sabe chegue aos ouvidos dele. Então, eu encerro as minhas considerações iniciais para que a gente possa ouvir o secretário, caso algum outro colega, deputado, queira fazê-lo, especialmente os membros da comissão. queira fazer alguma consideração antes, caso não queira, eu passarei a palavra ao secretário geral do Estado, o doutor Matheus Simões de Almeida, que assinou o ofício 0293 de 2020, encaminhando, inclusive, o presidente do Comitê de Orçamento e Finanças, encaminhando, à época, ao comandante-geral da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Deputado Sargento Leandro. Vossa Excelência tem a palavra. Apenas para reiterar, deputado, eu tenho outra visão em relação à presença do governador Zema próximo à tropa. Eu tenho uma visão diferente, não é? Ele, de alguma forma, mostra a valorização que ele dá. é claro que eu não estou fechando os olhos para esta questão, que é fundamental. Eu sou filho de uma pensionista, não é? Da polícia. Então, eu sei como é a vida, especialmente da esposa de um policial que criou cinco filhos e ele na rua o tempo todo. Morreu de trombose nas pernas, porque foi policial num tempo que tinha pouca viatura. A gente morava na Vila Oeste e ele andava até a Nova Suíça para pegar o bonde. Era outro tempo. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida. Mas, eu não vejo no governador e nesse governo uma posição contrária à tropa. Eu citei aqui a categoria que o Estado reconheceu com todas aquelas dificuldades que foram assumidas por este governo e manteve o pagamento desta categoria. Então, eu só queria colocar assim, esse é um sentimento que eu tenho como membro dessa comissão, porque nós estamos vivendo esse tempo, mas nosso aguerrido presidente da comissão, nosso sargentão e comandante, ele é um lutador mesmo, mas eu consigo lembrar do passado. Ele sofreu muito, viu? Tinha do lado do comando uma salinha para fazer vídeo contra ele. Eu estava do lado dele esse tempo todo. Ele, em Ouro Preto, a própria tropa jogou spray de pimenta no rosto de um líder como o deputado Sargento Rodrigues. Quase 70 leis organizando a segurança pública de Minas Gerais. todos nós reconhecemos esse papel dele. Então, ele é um lutador, mas eu guardo isso na memória, eu senti como se fosse comigo. Quando vocês entraram em Ouro Preto, a terra do Alferes, e os Alferes entraram e foram atacados daquela maneira por um governo. É diferente. O governador entra na viatura, pega o rádio, é uma relação diferente. Esse é o sentimento que eu tenho. deputado Sargento Rodrigues, totalmente forte, para nos comandar, sente assim. Mas eu estou aqui também, viu, Éder, para lembrar esses momentos, não é, Gonzaga? Esses momentos que tem diálogo, e que vocês são tratados de maneira diferente. Esse é um governador que vai na viatura. Obrigado, Rodrigues. Vamos ouvir o secretário agora, não é? no... Você não tem direito a fala, não. Gustavo, depois eu que comando ele, Gustavo. Dá uma ordem expressa dessa. Eu só vou dizer, deputado João Leite, que são visões diferentes. Ainda bem que a vossa excelência foi cauteloso, são visões diferentes. Agora, eu como sou segundo sargento, que pertencia ao corpo de tropa, eu sei como é que ela se reporta a mim. Eu estou aqui, com duas mensagens extensas aqui de uma senhora, esposa de militar, reclamando o corte de convênio, falando de ginecologista, de pediatra, exatamente, está aqui. Eu vou fazer questão de printar a matéria e mandar para a vossa excelência, que eu posso fazer isso aqui rapidamente. Rodrigues, eu fui atendido dessa maneira, menino, criança, a minha primeira cirurgia foi no Hospital da Previdência. Naquele tempo, a gente falava Hospital da Previdência. Eu sei o que é isso, mas estou dizendo que há uma diferença em relação aos governos, não é? Não, há, eu não vou contestar a fala de vossa excelência da diferença de governo. Só que, nesse ponto, o governo está devendo e ele precisa nos explicar. Estão aqui para discutir. Bom, passo a palavra ao doutor Matheus Simões de Almeida, secretário-geral do Estado. O senhor tem a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, em nome de vossa excelência, eu cumprimento todos os demais integrantes, especialmente a deputada Celise Laviola, minha colega de Assembleia, antes mesmo de deputada, deputado João Leite, pessoa que eu admiro profundamente, agradeço a presença do nosso vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, nosso líder, Gustavo Valadares, do Coronel Santo, que nos acompanha, deputado, remotamente. Deputados, se os senhores me permitem, eu gostaria de iniciar a minha fala registrando que eu tenho uma leitura de realidade e deputado subtenente Gonzaga já teve a oportunidade de tratar comigo desses temas que nós vamos tratar aqui hoje. Vou até trazer a memória de algumas das nossas conversas, deputado. Mas eu gostaria de registrar primeiro a leitura diferente que eu tenho sobre o respeito do governo às categorias de segurança pública de Minas Gerais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e agentes penitenciários. Acho que esse respeito é demonstrado pelo fato de que essas são categorias que nunca receberam parcelado nesse governo, essas são categorias que sempre receberam antes das demais categorias neste governo. São as únicas categorias que tiveram aumento ao longo desse governo. São categorias que contam com... Secretário, o senhor disse aumento. O senhor disse aumento salarial? É isso que o senhor disse? Como presidente, eu posso dirigir os trabalhos e posso interromper o senhor. Talvez o senhor está preocupado com isso? Não, não, eu estou ouvindo. É regimental. O senhor é procurador da casa, o senhor sabe que o regimento, o presidente, pode interromper o orador regimentalmente. Caso queira, eu posso fazer até a leitura do artigo. O senhor disse aumento. Foi isso que o senhor disse? Sim, senhor. Aumento, secretário. É aquilo que se tem acima da inflação. E nesse governo, eu vou pegar aqui o documento que trata da inflação do período. 44,74 informado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária. O senhor está desviando do tema, porque o tema não é isso. E já que o senhor desviou do tema, eu sinto no dever de responder o senhor. 44,74 o governo, até o presente momento, deu uma parcela de três. Porque se eu não fizer isso aqui, secretário, os presidentes de associações e os servidores da segurança que estão nos assistindo, vai achar que o senhor está falando que o Zema deu aumento. Ou o aumento é outra coisa, senhor Tenente Eder, do que eu estou falando aqui. Aumento é aquilo que se dá acima da inflação. Nós tivemos um período de janeiro de 2015 a agosto de 2021, uma inflação de 44,74 frente a uma parcela de julho de 2020 de 3%. Eu acho que isso não é aumento. Devolvo a palavra ao senhor. Presidente, dentro do governo Zema até o momento da apresentação da proposta, a inflação acumulada era de menos de 9% e, portanto, para o governo Zema foi um aumento, ainda que eu entenda perfeitamente a ponderação de vossa excelência. Nós estamos falando de reajuste e pensávamos no governo Pimentel que antecedeu e não concedeu nenhum tipo de revisão aos salários dos servidores, quase como um todo, mas especialmente a categoria da segurança foi das mais prejudicadas. Então, a categoria foi a única a receber essa revisão em 2020. O IPSM é um serviço de excelência no atendimento, não graças ao governo, mas graças a uma gestão que tem todo o meu respeito, feita pelos próprios militares ali dentro e que conta com todo o nosso aporte orçamentário. Não há contingenciamento ou recusa de recursos ao IPSM, mas eu vou detalhar isso até com algumas informações que acho que respondem também uma parte dos questionamentos que o senhor muito bem lançou. E são as únicas categorias que estão com concursos públicos em andamento ou para serem lançados, também demonstrando a nossa preocupação em garantir que a gente consiga recompor a tropa, recompor o corpo de efetivos, porque a gente sabe que é um corpo que sofre hoje pressões muito graves. Ontem mesmo estava eu com o deputado Celise Laviola atendendo os nossos peritos criminais e os nossos médicos legistas, tratando de um problema que nós precisamos endereçar, não é, deputado, que é a questão do aumento das vagas previstas no concurso autorizado, estamos lá discutindo internamente para encontrar esse caminho jurídico. Mas, entrando diretamente, deputado, no questionamento a respeito do ofício COFIN 0293, primeiro é importante dizer que o ofício é assinado por mim como presidente do COFIN, mas ele traz a decisão de todos os secretários que compõem aquele colegiado, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento e, obviamente, também a Secretaria Geral. E ele decorre de uma leitura e, nesse ponto, deputado, obviamente, eu não pretendo disputar com o senhor a interpretação legal, o senhor, como legislador, tem, inclusive, a atribuição de mudar a lei. Então, quem sou eu para disputar com o senhor a interpretação legal? Mas a minha interpretação é absolutamente a mesma dada pela AGE, que ressaltou, já em dois pareceres, que, diante da reforma previdenciária dos militares ocorrida em âmbito federal, inclusive com a vocação da competência para os impactos sobre as previdências militares estaduais para a União, ou seja, unificando o modelo previdenciário, nós não temos mais no Brasil a existência de contribuição previdenciária patronal militar no que se refere a custeio de inatividade e pensão. E aí eu acho que é útil, se o senhor me permitir, diferenciar os dois serviços que são custeados com a rubrica Previdência Lato Senso. De um lado, os benefícios de inatividade e pensão, e de outro, o serviço assistencial de saúde, psicossocial e de suporte social aos militares, especificamente. Bom, a legislação federal, e aí me recordava, deputado subtenente Gonzaga, da nossa conversa ainda no primeiro semestre do ano de 19, depois, novamente, ao longo do ano de 19, encontramos-nos na rádio Tatiaia durante uma entrevista do senhor, e o senhor ponderava e pontuou isso muito durante a tramitação da reforma no Congresso Nacional, do seu incômodo com vários pontos da reforma. O senhor tinha até uma proposta que me parecia muito adequada, alternativa ao texto que acabou, por fim, sendo o texto aprovado ali. Mas um dos pontos que incomodou muito àquela época vários dos que discutiam o tema era exatamente o fim da contribuição patronal para o custeio da inatividade e pensão, que foi substituído na lógica federal por um mecanismo que me parece bom, ainda que gere preocupação, já que entendo perfeitamente os deputados, os governos anteriores têm um histórico de inadimplência. Mas o que diz a lei hoje? Que não há necessidade, conveniência ou possibilidade de se cobrar uma contribuição patronal para financiamento de pensão ou de benefício por inatividade, porque todo o déficit, e foi exatamente o trecho que o deputado presidente dessa comissão leu no meu ofício, todo o déficit nesses pagamentos deve ser arcado pelo Tesouro diretamente, independentemente de quanto represente, ele pode representar 100% do valor, o Tesouro tem de 100% aportar o volume de dinheiro necessário para isso. Não se mistura, obviamente, com essa discussão é uma discussão de saúde. A saúde, a partir da reforma federal, passou aqui em Minas até de ser tratada em separado, porque aqui nós tratávamos, secretário, Gustavo já me chamou a atenção de que nós não éramos os únicos, mas aqui se tratava previdência como uma coisa só, misturando saúde e benefício de inatividade e pensionamento, isso não é mais possível na lógica federal. E aí nós ficamos com um hiato que até me preocupa efetivamente, mas que nós temos suprido do ponto de vista financeiro sem nenhum prejuízo, que é o hiato de financiamento da saúde e da assistência social aos militares. Por quê? Nós hoje não temos mais contribuição quer dos militares, quer do governo, para financiamento do IPSM nas suas atividades assistenciais. O IPSM tem desde então, portanto, desde o ano passado, rodado todas as suas atividades com recursos diretamente provenientes do Tesouro. e acho que faz uma administração excepcional. Fica aqui o registro do meu elogio e do meu reconhecimento ao coronel Vinícius e a toda a sua equipe lá no IPSM, registrando que não falta recursos a credenciamento. Infelizmente, os credenciamentos que não são feitos e as palavras são do próprio comandante, decorrem de documentação exigida por lei que não é apresentada pelas clínicas, da falta de acordo com as regras sanitárias de alguns estabelecimentos, de falta de interesse dos médicos e clínicas de algumas localidades e da falta de presença de especialistas em algumas regiões Minas Gerais com seus 853 municípios. Infelizmente, ainda um estado mal servido de estrutura adequada de saúde. Mas eu acho que vale registrar que o IPSM, apesar de todas essas dificuldades que não são definitivamente financeiras, porque financeiro, eu volto a dizer, o IPSM não sofreu nenhum contingenciamento, todo o orçamento solicitado foi entregue e nós não temos nenhum tipo de débito em termos de fluxo com o IPSM, temos um débito sim antigo, monstruoso, causado por governos anteriores, mas nós tivemos em março 14 novos credenciados, em abril 8 novos credenciados, em maio 10 novos credenciados, em julho 10 novos credenciados, em julho 8 novos credenciados, em agosto 11 novos credenciados, o que significa que até final de agosto, é o último número que eu tenho, não tenho o fechamento ainda de setembro, nós tivemos já 61 novos credenciamentos no IPSM, mas acho que é importante que nós não misturemos essas duas discussões, o governo paga e não está devendo definitivamente nenhum benefício de inatividade ou pensão para todos os militares e o faz já há algum tempo no quinto dia útil e esse é o compromisso do governador Romil Zema continuar fazendo, então não há que se falar em contribuição previdência patronal para custeio disso por dois motivos, primeiro porque não há previsão legal e aí está a minha discordância e concordância com a AGE, a reforma federal termina, acaba, extingue, aniquila, anula a existência de contribuição patronal previdenciária para custeio desses benefícios e por outro lado para a saúde nós temos um hiato legal em Minas Gerais neste momento, chegamos a discutir com, inclusive numa reunião com a comissão de segurança, quase todos os membros lá na própria Secretaria Geral, a possibilidade de reinstituirmos a lógica de financiamento do IPSM por meio de decreto que foi rechaçada apesar de termos a leitura de que legalmente é possível... Matheus Simões, o senhor disse que discutiu o assunto com a comissão ou com o comando? Não, com a comissão, sargento, foi uma reunião, talvez o senhor nos recorde, o senhor não estava presente porque o senhor teve uma reunião aqui, mas nós tínhamos quatro membros, cinco membros da comissão lá. da comissão de segurança pública? da comissão de segurança pública, deputado, eu posso resgatar exatamente o senhor eu desconheço essa reunião, o senhor até mesmo já está falando que eu não participei e normalmente não é hábito de uma comissão ir sem o seu presidente e este presidente graças a Deus muito a Deus goza de uma saúde muito boa portanto há 22 anos e meio de mandato nunca teve uma deixou de ir a uma reunião a uma audiência um compromisso dessa comissão para que conduzisse os trabalhos até mesmo por questão de saúde então depois nós vamos checar essa informação do senhor que eu desconheço a comissão de segurança pública não reuniu com o senhor deputado eu me comprometo inclusive a dar para o senhor o horário e o dia antes da gente terminar essa reunião já pedi a minha assessoria aqui para que traga inclusive o nome de cada um dos deputados que estavam presentes mas acredito de qualquer forma que o que foi dito lá por eles vai ser confirmado também pelo senhor sobre a compreensão de que seria inadequada a regulamentação da contribuição ao IPSM por decreto nós já tivemos a oportunidade de discutir isso então para a nossa leitura é legal mas ouvimos as ponderações dos deputados que não seria conveniente e portanto temos hoje esse ato é um assunto que podemos discutir mas estaríamos falando das contribuições para a saúde onde por um outro motivo não falta recurso os recursos têm sido aportados então acho que é muito importante a gente chamar atenção para o fato que não há possibilidade de se falar em desvio que é o tema central trazido nos ofícios de convocação minha e do secretário Gustavo porque desvio pressuporia um dinheiro existente que estaria sendo levado para outro lugar se a contribuição patronal não existe para a saúde por falta de lei e para o custeio de benefícios de inatividade e de aposentadoria porque previsto na lei que não existe contribuição previdenciária portanto não há que se falar de desvio mas ainda assim eu chamaria atenção da evolução que nós temos e aqui falo com tranquilidade e sem nenhuma ironia a tranquilidade que nós temos de a grande acusação que é feita é que nós estaríamos desviando recursos na minha leitura e da AGE inexistentes para custeio de saúde educação e segurança ela mesma porque não há aqui quando se fala de desvio parece que está levando dinheiro para o bolso de alguém e definitivamente nem é esse o contexto da insinuação que é feita quando se fala em desvio dessas verbas as verbas não existem portanto elas não podem ser desviadas mas o dinheiro que não estaria indo para o PSM estaria indo para onde ele continua no caixa financiando saúde segurança educação e todo o serviço público que tem melhorado basta a gente acompanhar os índices do governo mas presidente estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional ok bom primeiro o senhor Matheus Simões o senhor veio reafirmar que não existe obrigação mais patronal e a leitura da correspondência do senhor lá no dia 15 de abril como presidente da COFIN traz exatamente o artigo 24C palavra primeiro essa é a base que o doutor Matheus Simões utilizou para dizer que não existe obrigação patronal está aqui no ofício cópia do ofício é de autoria dele essa é a afirmativa que ele fez artigo 24C da lei 13954 de 2019 lei da reforma da previdência no âmbito federal aqui doutor Matheus Simões nós temos aqui do dia 5 do 10 de 2020 um acordo do supremo tribunal federal e o acordo doutor Márcio Eustac relatou o ministro Alexandre de Moraes estado de Mato Grosso que foi emenda ação civil ordinária constitucional federalismo e respeito às regras de distribuição de competência lei 13954 de 2019 alíquota de contribuição para inatividade e pensão policiais e bombeiros militares estaduais competência da União para estabelecer normas relativas artigo 22 e 621 da Constituição Federal extravasamento do campo alusivo às normas gerais incompatibilidade com a Constituição declaração incidental de inconstitucionalidade procedência da ação mas vamos ao que interessa doutor Márcio página 2 ação civil ordinária 3.396 relator ministro Alexandre Moraes plenário do supremo tribunal federal cabe a lei estadual nos termos do artigo 42 parágrafo 1 primeiro coisa que a AGE o doutor Matheus Simões parece que ignorou e foi a advertência que eu fiz a ele aqui 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 nessa comissão que o senhor teve e não lá na administrativa nos termos do artigo 42 parágrafo 1 da Constituição Federal regulamentar as disposições do artigo 142 parágrafo 3 inciso 10 dentre as quais o regime relativos ao regime de aposentadorias militares estaduais e a questão pertinente ao regime jurídico a lei federal 395 4 2019 lei aqui citada no ofício e o dispositivo para dar a roupagem de legalidade e o IPSM e o governo o desvio que eu falo doutor Matheus Simões é o desvio para o caixa único objeto de CPI durante que o governo azeredo que praticou o mesmo crime 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 previsto no artigo 315 do Código Penal dar a destinação diversas as rendas públicas daquela prevista em lei tem um tipo penal próprio para isso então o desvio é criminoso também no meu entendimento a lei federal 395 4 2019 ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais extrapolou a competência para a edição de normas gerais prevista no artigo 22 inciso 11 da Constituição sobre inatividades e pensões das polícias militares e o corte de bombeiros militares mais adiante quem sou eu eu não sei nada direito quem deve saber é a turma lá do Supremo eu sou um mero um mero advogado que está aqui a serviço do mandato para defender aqui os servidores da segurança pública mas página 6 com base em tais argumentos requer concessão da antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera parte para reconhecido incidental cautelarmente a inconstitucionalidade do artigo 24c caput e paráforo primeiro e segundo do decreto lei nem 67 na redação dada pela lei federal 13954 2019 vou repetir a inconstitucionalidade do artigo 24c paráforo primeiro e segundo do decreto lei nem 67 na redação dada pela lei federal 13954 ou seja o artigo e o paráforo citado doutor março citado pelo então secretário-geral do estado no ofício é lei constitucional agora quem falou isso eu não quem falou isso foi o relator ministro Alexandre Moraes e acompanhou o relator simplesmente o pleno na sua totalidade e aqui eu faço aqui mais algumas considerações necessárias já que o acordo tem 23 páginas item 3 página 21 é pacífica jurisprudência da corte que cabe a lei estadual nos termos do artigo 42 paráforo primeiro regulamentar as disposições do artigo 142 paráforo terceiro inciso 10 da constituição mais adiante logo é possível concluir que a lei 13954 2019 editada pela união ao dispor sobre as alíquotas previdenciadas dos servidores militares estaduais mostra em princípio incompatível contexto constitucional na medida em que tal lei disciplina foge a concepção constitucional adequada de normas gerais em prejuízo da autonomia dos entes federativos diante do exposto voto pela procedência da ação para determinar a união e mais mais em detrimento do que prevê o artigo 24c do decreto lei 667 de 1969 com a redação dada pela lei 13954 e aí suas excelências na sua página 23 doutor março está decisão o tribunal por unanimidade julgou o procedente de ação para determinar a união que se abstenha de aplicar ao estado do mato grosso qualquer providência prevista no artigo 7 da lei 97 1798 ou de negar a expedição do certificado de regularidade de previdência caso continue a aplicar os policiais de bombeiros militares estaduais e seus posicionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade de pensão prevista em lei estadual em detrimento do que prevê o artigo 24c com a redação dada pela lei 13954 composição dos ministros Luiz Fux presidente Celso de Mello Marco Aurélio Gilmar Mendes Ricardo Levandowski Carmem Lúcia Dias Top Rosa Verbe Roberto Barroso Edson Fachin e Alexandre de Moraes relator portanto o ofício do senhor e a afirmativa que eu fiz questão de destacar ela cai por terra cai por terra porque o senhor cita exatamente o artigo 24c e o parágrafo primeiro que o Supremo diz que é inconstitucional e se é inconstitucional não será nem o senhor nem eu e nem a GE que vai continuar fazendo interpretação e malapartem para prejudicar o nosso Instituto de Previdência dos Servidores Militares então eu queria deixar isso aqui consignado porque na verdade era preciso esclarecer era preciso fazer a leitura do trecho desse acordo caso os nossos presidentes de associações sindicatos e advogados aqui presente queira a cópia do acordo eu vou disponibilizar aqui impresso posso pedir assessoria para que seja impresso porque nós não vamos abrir mão o governo nos deve uma contribuição patronal nós aprovamos inclusive doutor Matheus Simões na lei orçamentária doutor Márcio Eustaca a previsão da contribuição patronal aqui na lei orçamentária deste ano o governo produziu um novo parecer a AGS curvando a determinação da fazenda falando olha não reconhece isso não porque senão nós vamos ter que pagar aqui uma dívida e portanto desviar para o caixa único para mim é crime pega lá a CPI que nós fizemos então esse é o nosso entendimento e eu gostaria de passar a palavra ao secretário de fazenda porque ao secretário deputado Soutrante Gonzaga nós pedimos aí no requerimento que trouxesse as informações relativas à dívida que o tesouro do estado tem para o IPSM que a fazenda não repassou os anos os valores e o total da dívida portanto seria muito importante que o secretário Gustavo de Oliveira Barbosa secretário de estado de fazenda pudesse repassar essas informações na forma que o requerimento foi encaminhado ao secretário passo a palavra ao doutor Gustavo de Oliveira Barbosa secretário da secretaria de estado de fazenda mas antes disso gostaria eu não vou tratar dessa matéria aqui hoje secretário mas fiz questão secretário Gustavo Barbosa de trazer aqui uma condenação do TCE do Rio de Janeiro onde vossa senhoria foi condenado a não exercer cargo público no estado do Rio de Janeiro fiz questão de ler 103 páginas que aqui se encontram mas esse assunto não vamos tratar aqui hoje vamos tratar em outra audiência pública em outra comissão mas apenas para advertir inclusive a senhora Maria da Conceição Barro de Resende ao senhor também que o artigo 74 da Constituição do Estado diz o seguinte inciso 2 a fidelidade funcional do agente responsável por bem ou valor público é um dispositivo que está aqui no capítulo da fiscalização e dos controles que a Assembleia exerce essa recomendação eu faço ao senhor e também a senhora Maria da Conceição de Barro de Resende porque as informações que nós temos da condenação do senhor lá no Estado do Rio de Janeiro não são muito boas e até no momento adequado nós trataremos dessa matéria passo a palavra ao secretário Gustavo de Oliveira Barbosa o senhor tem a palavra explorar de até 10 minutos bom dia presidente e deputado sargento Rodrigues aqui eu cumprimento todos os deputados e todos os presentes eu vou pedir para passar a apresentação eu trouxe uma apresentação com relação a fala do senhor com relação ao TC deputado eu acho que o senhor deve ter como o senhor leu ela cabe ainda recurso que é o que eu estou fazendo então eu gostaria que quando o senhor afirmasse por favor afirmasse tudo que está ocorrendo e outra eu estou apto ao dia que o senhor quiser a discutir todas essas colocações assim eu faremo por favor apresentação bom por favor pode passar por favor por favor pode passar eu isso aí já foi debatido eu trouxe vamos pular isso por favor pode passar infelizmente ele está esse é o comportamento eu quis trazer este é o comportamento de repasse do estado de minas desde 2015 primeiro eu fiz a base até setembro em que em 2015 era 563 milhões depois passou para 1 milhão 210 em 2018 o último ano do governo anterior 1 bilhão 176 milhões até este momento até este momento a gente passou 1 bilhão 722 milhões então argumentar que é falta de recurso eu tenho aqui como mostrar outro ponto importante é que o recurso foi acordado em peça orçamentária a pedido do IPC então nós repassamos aquilo que foi demandado um crescimento de 2018 para cá de 45,8% nós saímos de 40 milhões de repasse por mês para 65 milhões de repasse por mês este ano este mês de agosto então recursos foram demandados e foram repassados ao IPSM por favor o próximo com relação a se fizermos a projeção este ano em cima da projeção que estamos repassando o IPSM receberá 2,2 bilhões 370 milhões de reais o que é mais do que qualquer ano anterior então mais uma vez falar que não houve repasse de recursos para o IPSM está mostrado aqui o que o repasse tem acontecendo não, não é falar que não houve repasse houve desvios desculpa então desvios e os desvios continuam acontecendo estou afirmando para o senhor eu estou colocando para o senhor que com base na interpretação que nós temos da advocacia geral do estado a quem é o órgão jurídico do estado nós estamos repassando conforme o parecer da AGE essa então eu gostaria de falar que a nosso ver não há desvio porque nós temos um parecer da AGE informando a forma que deve ser feito não há não concordo desculpe não concordo com a palavra desvio enfim por último o senhor pediu a questão detalhada da dívida por favor bom era tinha uma animação é importante colocar que até o ano de 2016 os repasses de contribuição do servidor e do patronal elas ocorreram a partir de 2017 nos anos de 2017 e 2018 a dívida o estado não repassou ao IPSM a contribuição patronal no valor de 2 bilhões 103 milhões a partir de janeiro de 2019 houve a regularização dos repasses ao IPSM ou seja o estado a partir de janeiro de 2019 as despesas correntes ou seja as contribuições correntes foram repassadas de forma correta dentro do que determinava a lei em dezembro de 2019 tivemos a reforma da lei de proteção social isso ocorreu no congresso nacional e em função dos pareceres da GE 16182 e 16196 as contribuições patronais foram extintas e deveriam ser qualquer insuficiência da inatividade ou do pensionamento seria de responsabilidade do tesouro estadual então foi o que fizemos doutor Gustavo o senhor disse quando é que ela foi extinta a contribuição patronal a partir da reforma previdenciária de dezembro de 2019 ela foi extinta até com aplicação até março de 2020 foi isso o que eu fiz que o senhor Matheus Simões presidente da confin caminhou para os comandantes é isso o senhor está falando provavelmente ele tem a mesma base que é a base do parecer da GE é com base na lei que o Supremo o artigo e o parágrafo que o Supremo falou que é inconstitucional então a GE está baseando em cima daquilo que o Supremo falou que é inconstitucional você não está falando do Supremo eu estou falando a quem o órgão jurídico do Estado nos repassou ok a partir de março então início da nova vigência de alíquota de contribuição do servidor somente para inatividade e pensionamento no valor de 9,5% em abril se extingue a contribuição em função da lei 13.954 se extingue as contribuições para o servidor e contribuição para a patronal para o IPSM segmento saúde ainda em 2021 então é importante colocar o custeio de 680 milhões do IPSM saúde na rubrica saúde de 680 milhões tem sido repassado de forma regular ao IPSM e agosto de 2021 essa dívida de 2 bilhões 103 milhões de reais ela se caracterizada com 339 milhões com o valor de 339 milhões por quê? a partir do momento em que você não tem contribuição do servidor nem contribuição patronal para o IPSM saúde a partir desse momento o Estado tem que bancar esse repasse porque não tem lastro não tem não tem mais contribuição o Estado então utiliza recursos do Tesouro Estadual para pagar para fazer as transferências ao IPSM na rubrica saúde então esse valor a via aparecer mais uma vez via aparecer da GE ela recomendou que poderia ser utilizada essa dívida consolidada de 2 bilhões 103 milhões de reais para fazer os o lá da lastro ao a manutenção do IPSM saúde reforçando novamente doutor Gustavo um minutinho só abril 2020 nessa exposição abaixo o senhor fala assim a partir dessa data o pagamento do custeio da pensão e saúde passa a ser custeado com a dívida patronal de 2017 2018 de 2 bilhões e 103 milhões é isso mesmo é isso é isso é isso e a partir daí então não repassa mais a patronal não em função do parecer que a gente tem da GE que não tem mais alíquota não só patronal para o IPCCM saúde não tem nem patronal nem do servidor tá então a partir dessa data o senhor está afirmando e foi exatamente isso que o ofício falou o senhor entendeu o ofício comunica aos comandantes gerais da polícia militar e do bombeiro que a partir dessa data não mais repassará a obrigação patronal com base no artigo 24c para o primeiro da reforma da previdência ocorrida na União dos militares da União 13954 então ok era só isso que eu queria que o senhor confirmasse bom então o que o senhor pediu detalhamento foi esse o encaminhamento que se foi dado em função dos pareceres da GE e no ano de 2020 foi consignado no déficit inclusive a pensão não só a saúde e por um acordo que foi feito com os comandantes da polícia militar do corpo de bombeiro o Estado entendeu que esse abatimento de dívida com relação a pensão não cabia então nós estamos fazendo a recomposição desse processo e até o momento a gente já recompôs 358 milhões de reais então o senhor pediu um detalhamento de como é que estava a dívida e eu trouxe esse detalhamento através dessa proposta era isso que eu queria trazer obrigado ok doutor Gustavo Barbosa considerando e eu vou fazer isso porque eu vou fazer isso através de requerimento considerando que o Supremo Tribunal Federal alegou que o artigo 24c paráfro 1º é inconstitucional portanto caiu a base de sustentação jurídica da AGE e da Fazenda de não fazer o repasso da obrigação patronal quanto é que seria hoje a obrigação patronal se a AGE mudasse o seu entendimento por isso que eu estou falando se a AGE o senhor está falando que é com base no entendimento da AGE que a Fazenda está operando o senhor é do campo das finanças portanto o senhor está respaldado pelo parecer jurídico da AGE me parece que seria isso a atuação do senhor enquanto secretário de Fazenda feito isso qual seria o valor da obrigação patronal hoje o senhor tem aí disponível algumas informações se o senhor não quiser responder agora não tem problema a audiência dura mais um pouco eu só queria saber hoje se eu pegar o telefone aqui e ligar para o coronel Vinícius eu também consigo saber mas como é a Fazenda que repassa o senhor está inclusive com a de junho do senhor aqui enquanto o senhor pode estar solicitando apenas para saber não havendo a base jurídica qual seria o valor para ser repassado hoje da contribuição patronal se ela fosse devida hoje mensalmente deputado eu tenho vou pedir eu não tenho essa informação aqui agora ela foi feita a partir de março de 2020 né essa esse fato ocorreu a partir de março de 2020 Fábio por favor você pede para mim eu passo ao senhor é porque esse é um dado simples é uma informação não mas eu eu estou buscando eu não estou com ele aqui não eu sei só eu queria saber o seguinte é que nós temos a patronal da inatividade e da pensão e temos a questão da saúde o senhor quer qual informação só da patronal da inatividade da pensão ou o senhor quer também dos dois e da saúde nós temos também que o servidor não está contribuindo é nós temos inclusive é bom que os policiais de bombeiros militares que estejam nos acompanhando o governo nós temos tensionado o governo porque essa situação ela vem ficando cada vez mais crítica o governador Romeu Zema quer enviar para essa casa um projeto de lei para cobrar a contribuição da saúde dos policiais de bombeiros militares agora imagine aí os nossos bravos policiais de bombeiros já estão com salários combalidos com uma inflação de 44.74 corroendo os salários e agora o governo ainda quer mandar um projeto de lei para a Assembleia para cobrar a contribuição da saúde é só um registro que eu faço aqui o senhor concluiu doutor Gustavo sim eu estou buscando informação aqui vou passar para o senhor posso passar para os outros oradores por favor obrigado deputado subtenente Gonzaga vossa excelência tem a palavra bom dia a todas e todos nossos espectadores da TV Assembleia senhor presidente Sainte Rodrigo para dentro dessa comissão quero cumprimentar o vice-presidente da Assembleia deputado Antônio Carlos Sarantes deputado Gustavo Aradares que estava aqui até há pouco líder do governo cadê deputado deputado João Leite os nossos convidados representando aqui o governo doutor Gustavo Barbosa doutor Matheus Simões contadora geral como é que o nome Conceição doutora Conceição Rezende todas as entidades de classe convidadas a fazer esse debate eu se o Matheus Simões não ia disputar tese jurídica com Rodrigues eu que não vou mesmo porque os dois são doutores eu nem nem direito eu tenho então não vou disputar tese jurídica não mas eu queria deputado Sarante Rodrigues e todos os demais é acho que todo todo problema prático real concreto vossa excelência trouxe para a mesa que é a decisão do governo baseado em uma lei federal de não mais reconhecer a obrigação deputada Celia desculpa prazer em estar aqui com a senhora vossa excelência mas que é a decisão do governo de baseado em uma lei federal é considerar que não tem mais a responsabilidade de fazer o repasse do percentual fixo nos termos da lei 10.366 a discussão jurídica que é colocada é se a lei federal de fato tornou sem eficácia suspendeu a eficácia do artigo 4 da lei 10.366 essa é a questão jurídica primeira colocada e a controvérsia nessa posição porque a lei federal nós e aí eu falo nós porque eu trabalhei muito na consolidação desse texto e trabalhei na perspectiva de preservar exatamente o modelo de proteção social que Minas já tinha essa lei federal tratou exclusivamente de previdência e todos nós sabemos que do ponto de vista constitucional saúde não é benefício previdenciário portanto essa discussão da inclusive da eficácia da lei estadual 10.366 que até março do ano passado era reconhecida que a contribuição baseada na lei 10.366 ela cobria saúde e previdência sendo que a previdência era apenas a pensão o auxílio reclusão e o auxílio natalidade ela prevaleceu ela em todas as discussões nós superamos a emenda 20 superamos a emenda 41 superamos a lei cumprimentar 64 do estado superamos a lei 100 superamos a lei cumprimentar 125 em todas elas houve reconhecimento por parte do estado e dessa assembleia de que a contribuição baseada na lei 10.366 ela suportava saúde e pensão o que que alterou nesse período alterou os percentuais nós ficamos desde 1990 deputado Antônio Carlos Arantes quando essa lei foi votada a lei 10.366 é de 90 ela ela trouxe manteve porque a constituição previa assim também ela alterou naquele momento o percentual então era 11.5% para o servidor e 22% para o estado depois do governo azeredo quando introduziu a contribuição criou o fundo de apostadoria saiu 3.5% foi para o fundo de apostadoria esse recurso deixou de ser aportado no IPSM e foi para o Caixa Único do Tesouro e a outra mudança foi em 2012 no governo Anastasia na lei complementar 125 em que o estado mais uma vez retirou um quinto da sua obrigação de aporte ao IPSM e de novo botou no Caixa Único do Estado é a lei complementar 125 de 2012 mas o conceito o fundamento do que se faria do que podia fazer com a contribuição não alterou que era a possibilidade legal de que o estado poderia o IPSM poderia com essa contribuição fazer a parte previdenciária de responsabilidade do IPSM que era pensão auxílio-reclusão auxílio-natalidade e fazer a saúde a parte previdenciária relativa aos proventos de inatividade nunca teve contribuição do servidor e nem patronal porque o estado de Minas Gerais sempre respeitou a condição federal e entendeu que os militares tem direito a um regime próprio e nesse regime próprio era permitida a integralidade e paridade o que essa casa reforçou aqui na lei complementar 109 ela já existia mas a lei complementar 109 reforçou no final do governo Aécio Neves reforçou o direito à integralidade e paridade portanto está no nosso estatuto portanto não há que se discutir independentemente da interpretação que se dê as consequências da lei federal a obrigação do estado que historicamente teve conosco então eu não quero ficar aqui deputado senhor Rodrigues nesse embate se é constitucional ou se é inconstitucional mas a lei federal 13954 ela não tem um artigo só não é só o artigo 24c que permitiu essa interpretação ainda que haja divergência mas que permitiu a interpretação de que a contribuição estabelecida nessa lei de 10,5% também era para inatividade e que não havia o caráter contributivo e aí é preciso a gente dizer claramente porque que está escrito que a inatividade dos militares não tem caráter contributivo exatamente para garantir que o estado não criasse uma alíquota para a aposentadoria dos militares porque o que se definiu no congresso nacional a partir da emenda 103 era o reconhecimento de que os militares não tinha regime previdenciário e sim um sistema de proteção social e que esse sistema de proteção social ele engloba a previdência os benefícios previdenciários engloba saúde inclusive assistência para as forças armadas e onde é que está escrito isso isso está na exceção na exclusão feita aos militares no artigo 40 da constituição então a constituição agora reformada pelo emenda 103 não diz que diz que aos militares não se aplica nenhum regime de previdência e o que que a lei 3954 fez reconstruiu isso para os militares estaduais porque a constituição não trata militares de primeira e segunda categoria são militares dos estados e da união mas são todos militares com os mesmos direitos as mesmas prerrogativas e as mesmas obrigações e limitações portanto o que a lei fez foi replicar para os estados o direito à integralidade o direito à paridade e dizer e estender para as pensionistas que não impactou em Minas Gerais porque em Minas Gerais as pensionistas já tinham também a paridade foi isso que ela fez e ao estabelecer o capítulo do artigo que disse que não tinha mais o caráter contributivo para a previdência o que que o estado de Minas Gerais fez a partir dessa interpretação ainda que divergente ele foi lá na lei 10366 e entendeu que a lei estadual ela trata de uma contribuição de caráter previdenciário ainda que o estado sustentasse até hoje ou até março do ano passado também é saúde por essa contribuição e ao pé da letra o estado disse não agora nós estamos reconhecendo que essa lei essa contribuição é de caráter previdenciário e se é de caráter previdenciário a lei federal falou que não tem é não tem caráter contributivo nós podemos discordar ou podemos concordar mas discordando ou concordando nós temos que ler o artigo 24 é da mesma lei que criou e regulamentou o sistema de proteção social dos militares estaduais então se nós entendermos e concordarmos com a posição com a leitura feita pela GE de que a lei segregou a contribuição no sistema da 10366 nós temos que respeitar o artigo seguinte que criou o sistema de proteção social e nela uniu de novo as alíquotas secretário Mateus Simões recordou da nossa reunião que foi em agosto do ano passado e o nosso a nossa cobrança secretário é porque nós estamos há dois anos tentando que o governo Zema resolva isso nós entregamos nós quem o comando da polícia militar o comando do bombeiro o IPSM todas as entidades de classe todos os parlamentares entregamos para o governo através do secretário Igor Reto no dia 15 de junho de 2020 a nossa proposta para regulamentar e regulamentar no termo da lei federal ainda que possamos como o Rodrigues trouxe ter já decisões que considerem constitucional ainda que caráter liminar mas nós encaminhamos a proposta e o que que a nossa proposta diz diz para manter o que nós temos historicamente nada mais a nossa proposta não cria um centavo de despesa para o Estado apenas impõe que se reconheça que o que a lei federal definiu e o que há mais de 50 anos se pratica com os militares em Minas Gerais que é a autonomia administrativa orçamentária do IPSM de que forma a partir de uma contribuição fixa essa discussão da contribuição fixa patronal porque a nossa ela existe ou vai ser oito ou vai ser dez mas ela existe está na lei e nós a respeitamos agora essa interpretação dada pelo governo de que não há mais a contribuição fixa isso impõe na nossa convicção ainda que nós tenhamos 100% de confiança no atual governo de que ele vai continuar fazendo o repasse para o IPSM cumprir nós não temos nenhuma segurança de como ficará nos próximos anos porque não tendo o compromisso do Estado da contribuição fixa patronal do percentual fixo da patronal nós vamos ficar refém da discussão orçamentária todos os anos que o Executivo vai encaminhar que a Assembleia vai aprovar e que depois a COFIN vai autorizar ou não o apelo que nós fazemos é para que de fato o governo reconheça que a lei federal ainda que possamos admitir a segregação ainda que possamos admitir a interpretação dada pela GE mas se impõe que interprete também o artigo 24E que cria e que regulamenta e reconhece o direito à proteção social e a proteção social ou melhor na proteção social nós podemos ter uma contribuição de uma alíquota única sim podemos ter uma contribuição igual está na lei 10.366 ah não pode chamar mais de contribuição presidenciária vamos chamar de contribuição proteção social nós já estudamos a matéria nós já fomos atrás dos entendidos para sustentar nossa posição então a decisão é política do governo as filigramas jurídicas não se sustentam se o governo tiver a decisão política e o que nós estamos cobrando do governo é a decisão política de respeitar o que os governos nos últimos 50 anos respeitou com os militares de Minas Gerais o instituto de previdência que faz previdência porque sempre pagou a pensão sempre pagou auxílio reclusão sempre pagou auxílio natalidade então faz previdência que tem 110 anos 111 anos e se não tivermos a contribuição em percentual fixo patronal nós vamos ter uma agência para carimbar papel e não é isso que nós que nós temos o direito todos os governos secretário Matheus Simões o que vossa excelência e eu não vou aqui discutir a interpretação jurídica mas o que vossa excelência que o governo fez com esse ofício o governo Écio Neves tentou fazer por uma lei aqui na Assembleia e nós convencemos do erro e a Assembleia corrigiu na lei complementar do PLC 27 ou 17 não sei mas que resultou na lei 100 então o apelo que nós fazemos deputado senhor Rodrigo deputado 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 Gustavo Oradares deputado deputado doutor Carlos Arantes aqui presente e para os secretários o apelo que nós fazemos que respeite que respeite a instituição polícia militar respeite o seu corpo de bombeiros a nossa proposta não aumenta em nenhum centavo pelo contrário se respeitar a lei federal e que está sendo respeitada nesse momento o Estado passou a arrecadar pelo menos mais 35 milhões de reais por mês com aumento da contribuição de 8 para 10,5% então a parte vamos dizer a parte ruim já veio de Brasília que foi aumento dessa contribuição e que já está aumentando o caixa do governo nós não estamos exigindo mais nada nos últimos anos se nós considerarmos a lei com a vetada 125 que é de 2012 nós temos um custo ou uma previsão orçamentária melhor dizendo de 24% da folha para custear saúde pensão e assistência no nosso sistema de saúde por que 24% porque está na lei 10.366 atualizada pela 125 que 16% é o percentual fixo do Tesouro na verdade 20% e o Tesouro está arrecadando estava um quinto disso um quinto disso estava voltando para o caixa 1 do Tesouro então 16% é o percentual concreto na lei com a vetada 125 que está em vigor e a nossa contribuição de 8% portanto nós temos uma previsão para sustentar esse sistema para manter esse sistema de pé de 24% deputado João Leite é isso que nós estamos reivindicando que se mantenha o que está na lei atual e essa é a decisão política do governo com qualquer interpretação legal que se dê se interpretar como Rodrigues trouxe de que a lei já foi considerada inconstitucional ainda que liminarmente se é competência do Estado o Estado pode fazer e pode manter o que tem então em qualquer circunstância considerando a inconstitucional da lei federal considerando a decisão do Supremo no recurso extraordinário que foi decidido recentemente em qualquer uma dessas decisões do governo do Estado e em sendo governo do Estado não é justo não é correto transferir para a culpa para a lei 3954 não é justo porque o governo sabe os seus secretários sabem que se tiver a decisão política adequação legislativa se faz e há espaço para isso porque a construção assim garante então deputado senhor Rodrigues senhores deputados eu fico feliz com a presença de todos os senhores aqui porque essa audiência para mim ela antecipa um debate aqui na Assembleia que nós tentamos resolver com o governo e eu reuni com o secretário Matheus Simões reuni com o deputado com o secretário Igor Eto reuni com o vice-governador reuni com Otto Levy que já saiu reuni só não reuni com o secretário Gustavo Barbosa com os outros agentes políticos do governo reuni e até agora o governo não nos chamou para no mínimo dar uma resposta de uma de um texto que está colocado na sua mão na sua para sua análise desde 15 de junho de 2000 então por mais que nós reconheçamos eu aprendi na vida que as coisas são boas ou ruins por comparação se nós compararmos o governo Romeu Zema com o Pimentel nota mil nota mil mas se nós compararmos com desde Itamar Franco Itamar Franco também atualizou Aécio Neves também atualizou fez as correções da inflação Anastasia atualizou manteu o pagamento de dia fez a correção da inflação então se nós compararmos com os outros nós vamos dizer que nós estamos tendo perda no governo Zema atualizou o pagamento é verdade no curto prazo o recurso para o IPSM está indo é verdade mas se permanecer assim no médio e longo prazo nosso sistema vai desmoronar nosso sistema de saúde então o apelo que nós fazemos é para que o governo de fato secretário Matheus Simões nós sabemos da importância que vossa excelência tem no governo para as decisões estratégicas e políticas mas o governo precisa de baseado na proposta já encaminhada sentar com o comando com as entidades juntos para nós resolvermos isso e resolvemos mantendo nosso sistema de pé sr. Rodrigo sei que vossa excelência está com o tempo já estourado mas é preciso insistir nisso com qualquer leitura que se faça da decisão do Supremo no recurso extraordinário na análise da inconsolididade da lei federal ou da decisão da GE da interpretação da GE qualquer decisão nós voltamos por um ponto único a decisão é política do governo espaço jurídico para resolver tem que a Constituição assim o previu então nós fazemos um apelo nesse sentido reconhecendo que se não resolver o nosso sistema e eu quero falar para os militares que estão nos ouvindo aqui o nosso sistema vai desmoronar o apelo que nós fazemos é para que esse governo que tenha entrega dos militares na sua responsabilidade não deixe o nosso sistema desmoronar por essa insensibilidade pelo menos nesse ponto com relação ao nosso direito de regulamentar através do sistema de proteção social obrigado deputado federal subtenente Gonzaga presidência registra agradece a presença da coronel PM Rosângelo de Souza Freitas primeira vice-presidente da associação dos oficiais da polícia militar do corpo de bombeiros militar representando esse ato o coronel PM Ailton Cirilo da Silva também a presidência regista agradece a presença do deputado Raul Belém líder do bloco de governo nesta casa passamos a palavra ao presidente da associação dos praças policiais de bombeiros militares subtenente éder martins o senhor tem a palavra só fale a metade do tempo do Gonzaga para nos ajudar só um minuto é mais do que eu bom dia a todas e todos quero cumprimentar todos os excelentíssimos senhores deputados em nome do presidente dessa comissão deputado sargento Rodrigues meu amigo deputado federal subtenente Gonzaga aos senhores secretários de estado na pessoa do nosso secretário Matheus Simões bom deputado João Leite vossa excelência sabe o apreço que a aspro e o respeito tem por vossa excelência e nesse ambiente democrático em que a fala nos é permitida eu vou dizer para vossa excelência retirar a faixa aí ela não resolveu problema com a categoria aquilo é o que está no seio da categoria para a categoria o Zema não tem de fato honrado com a sua palavra é lamentável comparar estarmos recebendo salário em dia como um benefício sabe que é obrigação mas não vou entrar nesse detalhe é só para dizer para vossa excelência que o fato de ter retirado a faixa da presença colocado ela à parte não afasta o sentimento da categoria e aí vossa excelência colocou muito bem sentimento não gera direito mas o sentimento nos consome o sentimento nos motiva eu disse minha fala por exemplo só que vossa excelência quer depurar o governador senta no banco da viatura e faz uma comunicação no rádio da polícia chama os polícias e pergunta como é que está a saúde onde ele esteve ele vai ouvir ele vai ouvir isso tudo que nós estamos discutindo aqui secretário Matheus eu não me recordo se vossa excelência estava quando então o governador Romeu Zema fez uma uma reunião ali na região da Pampulha numa igreja eu estava lá com a maestra apoiando naquela ocasião o governador Romeu Zema e foi-me dada a oportunidade e a fala e ele perguntou o que vocês desejam o que vocês querem para que eu tenha o apoio eu falei nós temos uma questão para nós que é de pacto de geração é não mexer no nosso IPSM eu disse isso a ele deputado João Leite naquela ocasião foi no segundo turno porque naquela ocasião o deputado Coronel Santos já estava eleito ainda por óbvio não tinha sido nem diplomado tomado posse e participou dessa reunião e nós dissemos a ele o IPSM vale uma vida vale uma guerra por questões obras do secretário senhora secretária nós combatemos o bom combate todo dia quem entra para a polícia militar e corpo de bombeiros ele faz um compromisso de defender a sociedade com a própria vida isso é fato nós não lamentamos por isso não porque nós entramos sabendo da regra do jogo ocorre que se o sistema se ele caminhar para o caminho que está indo se acabar com o patronal vai correr o risco com todo o respeito o secretário Gustavo Barbosa que trabalhou no Rio de Janeiro ele sabe que eu estou dizendo isso no Rio de Janeiro os militares que são atendidos em confronto são atendidos no mesmo torque bandido lá não existe o que tem aqui e nenhum outro ente federado possui o que tem em Minas Gerais por isso que nos é muito caro o sistema nós sabemos também não ignoramos deputado João Leite que o Estado não quer ter uma dívida escriturária que deve um bilhão dois milhões para que eu amanhã vá lá na Itaixá e fale o Estado não está passando dois bilhões de reais está devendo nós sabemos que esse efeito político é desgastante mas há caminhos para nós não é não é impossível admitir que se faça o patronal e a fim de cada mandato porque se resolve isso a cada quatro anos se escriture no zero aquilo que não foi utilizado mas não tire de nós esse direito não nos tire aquilo que é o nosso porto seguro que é ter essa segurança o governador tem viajado o Estado senhor Rodrigues disse N cidades aqui eu posso dizer se ele chegar em um e procurar saber como é que está a saúde não tem vossa excelência leu mais 61 convênios mas nós somos em 853 municípios quando fala que nós recebemos no quinto dia útil em primeira parcela mas a polícia militar não parou em momento algum o bombeiro não parou e aí eu vou chamar a atenção de vossas excelências aqueles cães secretário que trabalharam em Brumadinho no resgate todos já morreram contaminados todos todos só pode conversar com o coronel esteve todos os cães morreram contaminados os militares continuam lá e só foram porque em que pese o compromisso de defender a sociedade com a própria vida foram porque sabem que se amanhã ou depois precisar de um sistema de saúde ele o terá e foi porque somos militares e defendemos o Estado brasileiro eu conheci hoje ele é tenente coronel em Goiás tenente coronel Braulio do corpo de bombeiros eu tive a honra e a satisfação de ser chefe de gabinete do deputado federal Sutanis Gonzaga em Brasília por seis anos hoje deputado João Leite os bombeiros e os militares do Estado de Goiás sofrem sequela nas suas gerações por conta daquele incidente do Césio 137 passou do DNA para a família e o que o Estado fez? nos abandonou ficou para o ente ficou para a pessoa então nós temos possibilidade secretário olha se não quer ficar com uma dívida escultural para não dar discurso para a Ede não tem problema não faz o patronal e fala ao fim de cada quatro anos encerra aquilo começa do zero o que usou usou o que não usou mas nos dê essa garantia faça com que isso aqui mude eu nem vou entrar aqui na questão da recomposição salarial que foi vetor eu vou respeitar o objeto da audiência pública mas eu estou dizendo para a vossa excelência o chão de fábrica está ruim e quero parabenizar a comissão porque esta é a primeira oportunidade que nós estamos tendo enquanto entidade de classe de conversar com vossas excelências a esse respeito e é um tema que nos é muito caro por certo governador é pessoa de bem ninguém se discute isso mas nós sabemos também que em muitas ocasiões olha-se para o caixa do Estado esquece o homem esquece a mulher esquece o homem esquece a mulher no campo jurídico nossa excelência sabe que o direito é uma xícara de duas asas eu pego da direita a defendo até a morte só pega da esquerda a defende até a morte tese antítese a tese neste caso nós invocamos o que disse bem o Gonzaga já disse o Rodrigues é uma decisão política de não desmontar o sistema nós enfrentamos aqui o governo preteto do PT nós enfrentamos o governo Aécio Neves por óbvio nós estamos agora assim contaminados com essa questão da recomposição salarial mas nós não viemos aqui pedir nada que aumentasse é garantir o sistema existe algo que eu tenho certeza que vossa excelência já ouviu dos nossos comandantes o chamado pacto de geração que não seja o governo Zema que não seja vossa excelência como secretário vossa excelência secretário Gustavo os autores do envio de uma lei que vai derrubar o sistema vossa excelência é de carreira dessa casa fim da ação do governo vossa excelência vai estar aqui por certo o que é direito tripartição dos poderes não quero discutir os benefícios do sistema de garantia que tem da assembleia que tem do ministério público que tem do poder judiciário nós não estamos pedindo aqui bolsa saúde igual a outros poderes sem considerar que o que foi dito nós sabemos o estado passou a arrecadar com a 3954 o de 8 passou para 10,5 as pensionistas que não eram taxadas foram taxadas e as contas é fato o estado está pagando em regime de caixa o que nós estamos a discutir excelência é a garantia a certeza de que as novas gerações que ingressarem no âmbito da polícia e corpo de bombeiros militar ela terá segurança olha não vai faltar o recurso não vai desmontar o sistema não vai desmontar o sistema a 3954 nos impôs de 30 para 35 anos e eu aprendi uma coisa para se defender não acusa-se as outras entidades da segurança pública é 55 anos de idade 53 para nós é 65 vossa excelência sabe que depois das 18 horas os quartéis não fecham funcionando 24 horas nós tivemos um sargento que saiu daqui de Barbacena e foi morrer em Harinos porque a missão o chamou ele foi e nós vamos porque sabemos que se num eventual passamento ninguém vai ficar para a semente o sistema de proteção social garante a hereditariedade a família esse é o contrato social nosso com o estado olha você doa a sua vida em nome do estado doa? dou mas eu te asseguro que a sua família não ficará desassistida em todos os sentidos e outra coisa fica no máximo a viúva porque os dependentes depois que atingem 21 anos ou 24 saem do sistema então qual a razão de querer acabar conosco aquilo que nos sustentou e sustenta do ponto de vista moral do ponto de vista de fazer enfrentamento da criminalidade e vai nos tirar a única coisa que nós podemos deixar que se fizermos o passamento é que aquele que é casado que a viúva não fique a ver navios os filhos atingem a maioridade sai do sistema não tem custo aqueles que são solteiros não tem custo mas o sistema ele nos garante isso que tenham a sensibilidade secretário que tenham essa sensibilidade o secretário Gustavo Barbosa trabalha no Rio de Janeiro foi secretário lá quando um militar sofre um acidente com a Nel Rosângela toma um tiro se não fizer vaquinha ele é atendido no mesmo lugar que o bandido nós não podemos permitir que Minas Gerais seja assim com toda essa vou chamar de crise o lato senso que nós estamos no enfrentamento com o governo da recomposição salarial nós tivemos agora sante ontem isso é o resultado do relatório pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública Minas Gerais é o primeiro estado em redução de índice é o estado mais seguro dos novos crimes crimes dolosos contra a vida crime homicídio tentativa de homicídio furto roubo e o prêmio que nós vamos receber por deixar o estado no ranking já estou concluindo deputado Sainte no ranking número um é acabar com aquilo que nos é caro que custou que foi iniciado há 110 anos por um grupo de sargentos que há 110 anos atrás pensou olha nós vamos precisar de algo para nos mantermos e aí o governo Romeu Zema vai fazer isso conosco nós superamos PT imploramos a vossa excelência a vossas excelências a decisão diz muito claramente a lei estadual estabelecerá o que ela disser vale o que ela disser vale se ela disser que os 10,5 vale saúde e previdência vale só não pode ser menos de 10,5 nós sabemos também que tem enfrentamento Rio Grande do Sul que está achar em 22% esse é o problema de cada estado mas essa é uma decisão política que cabe ao governo e cabe aos senhores olhar para o cofre do estado daqui a pouco eu estou tirando o meu bolso para colocar lá mas peço analisem com carinho e parabéns deputado Sargento Rodrigues deputado João Leite senhores deputados que trouxeram o senhor para que nós pudéssemos da vazão o que está falando é questão de fábrica os senhores estão tendo a oportunidade e ouvirão militares do interior não está bom com todo respeito àquela frase é o que está no chão de fábrica nas categorias da segurança pública tirá-la da frente aqui só mudou o lugar mas o sentimento é o mesmo agradeço a paciência dos senhores muito obrigado deputado Sargento Rodrigues obrigado deputado Sargento Rodrigues o senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor então fiz questão e ainda bem que o senhor estava na presença de dizer o que é o sentimento do chão de fábrica muito obrigado a todos obrigado subtenente éder martins vamos passar a palavra ao senhor Fernando Moraes de Azevedo diretor da associação dos praças cadê minha tela a telinha aqui associação dos praças do interior de minas gerais associação a PMN segundo sargento Fernando Moraes de Azevedo diga de onde é a cidade do senhor e seria muito bom que o senhor trouxesse aqui pra nós já que o senhor está lá no interior o que que vem acontecendo com o nosso IPSM no interior e as consequências disso para a família policial e bombeiro militar o senhor tem a palavra bom dia a todos e a todas deputado senhor Rodrigues presidente da comissão eu cumprimento a todos os deputados aos secretários de governo todos os representantes do governo que estão aqui presentes aos representantes das associações ao nosso deputado federal subtenente Gonzaga que é aguerrido e sempre luta por nós lá na câmara dos deputados eu venho trazer aqui a voz do interior nós do interior estamos doentes mentalmente como o novo deputado João Leite disse fisicamente porque hoje há um excesso de serviço de demanda nós hoje temos muita cobrança e hoje eu até fiquei assim meio abismado com o posicionamento que o secretário falou lá do coronel Vinícius que hoje me pareceu que o coronel Vinícius tem uma realidade da saúde e nós que estamos lá na ponta da linha temos outra porque não tem especialista não tem médico tem algum representante do IPSM aqui hoje? não tem eu queria só que ele me falasse quanto que é pago para um profissional da saúde exercer atividade lá para atender pelo IPSM é uma vergonha então o profissional do interior o profissional de saúde do interior não vai atender o profissional porque ele cobra 400 reais o IPSM vai pagar 70 então não vai está faltando profissional o profissional está lá ele está lá no interior lá no interior tem tem um psiquiatra tem um pediatra tem um obstetra mas se não pagar ele não vai atender então quando você tira esse recurso que é tão necessário para a saúde e joga para o caixa do estado nós estamos precisando eu sou emotivo porque nós temos sofrido nós estamos muito doentes um exemplo nós temos lá a Teoflotone fica a mais de 400 quilômetros de Belo Horizonte a Almenara fica cerca de 330 quilômetros de Teoflotone em Teoflotone nós só temos um dentista que faz canal para atender Teoflotone e a 15ª região todinha como que nós vamos ter saúde e qualidade dessa forma Sargento Fernando talvez o senhor falar a 15ª região todinha o secretário Matheus Simões e o secretário de Fazenda não são afeitos muito a essas siglas talvez não vão entender mas fala os extremos que tem essa Almenara Jequitinhon Araçuaí Salta Divisa Joaima Cerro dos Aimores então é muito grande é uma área gigantesca é uma área enorme e não é só a nossa área é Valadares é o Vale do Rio Doce é o Vale do Mucuri o Vale de Jequitinhon todos nós estamos sendo penalizados com essa ação do governo e os senhores tem que sensibilizar sensibilizar só para contribuir Azevedo quem está lá em Pedra Azul se precisar de um cardiologista tem que ir a Salinas olha a distância quase 300 quilômetros cardiologista é o o éder já saiu já o éder falou lá de nós pagarmos a conta lá em Teoflotone nós estamos tirando do nosso bolso eu vou consultar um cardiologista eu estou tirando porque o cardiologista agora o que está fazendo ele está fazendo contato com os policiais militares para não perder a consulta dele é 400 reais ele está cobrando do policial militar 200 reais o militar paga do bolso ele paga do bolso porque ele precisa da saúde ele não vai querer morrer de um ataque cardíaco então ele está pagando a conta então a conta chegou para o policial militar o governo tirou a responsabilidade dele e passou para os policiais para os profissionais da área de segurança pública e isso não é justo não é justo uma conta que é do governo ser repassada para nós e nós não concordamos com isso e para finalizar deputado Saino Rodrigues eu vou fazer só para um questionamento porque nós estamos doentes senhor secretário nos últimos 5 anos quantas pessoas você conhece que se suicidou que eu conhecia que se suicidaram cometeram suicídio porque só na minha instituição nos últimos 5 anos de pessoas que eu conheço não cabem aqui nos leis das minhas mãos então nós estamos doentes e o governo precisa de nos tratar e não somos nós que vamos pagar essa conta muito obrigado a todos muito obrigado sargento Fernando Moraes de Zevedo vou convidar aqui o subtenente e advogado doutor Márcio Eustáquio Vieira Lopes diretor juri do centro social dos cabos e soldados da polícia militar de Minas Gerais só tem a palavra excelentíssimo senhor presidente dessa douta comissão segurança pública meu amigo deputado sargento Rodrigues doutor João Leite prazer mais uma vez estar aqui na presença de vossa excelência quem eu tenho grande admiração tivemos oportunidade em outras em outras situações de estar aí com o senhor discutindo inclusive na época sobre a questão da justiça militar acho que o senhor se recorda disso deputado subtenente Gonzaga também meu grande amigo de muitos anos senhora deputada prazer conhecê-la senhores secretários eu queria iniciar a minha fala aqui dizendo o seguinte com todo respeito a AGE a quem eu tenho até parentes que ali trabalham houve um equívoco na interpretação da lei desde quando a lei 13.954 desde quando ela entrou em vigor eu comentei com vários amigos com colegas advogados de que ela havia algumas algumas questões ali que iriam ser passíveis de questionamento no Supremo Tribunal Federal e não me foi surpresa inclusive vossa excelência deputado sargento Rodrigues inclusive trouxe essa questão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal eu já o conheci já conhecia e eu entendo com todo respeito senhor secretário que a decisão da AGE ela foi muito mais política do que jurídica com todo respeito não estou aqui quero deixar bem claro não estou tecendo críticas nenhuma aos servidores da AGE pelo contrário são excelentes profissionais a gente tem aí debatido o direito no dia a dia aí nas ações judiciais então eu conheço vários e sei da competência deles mas eu entendo que essa decisão é se parecer da AGE ele foi muito mais político do que jurídico tanto é verdade que nós temos aí e foi lido aqui pelo deputado sargento Rodrigues essa decisão do Supremo Tribunal Federal que para mim não houve nenhuma novidade porque eu sabia que isso ia acontecer já havia falado disso há muito tempo a questão é que nós temos hoje uma previdência que ela nem era IPSM era Caixa Beneficiente era CBPM Caixa Beneficiente da Polícia Militar e o subtenente Éder falou mais de 100 anos foi criada essa Caixa Beneficiente o que me causa certa preocupação eu ouvi atentamente ou posicionamente vossa excelência e claro não vejo nenhuma nenhum dolo foi um posicionamento fundado num parecer e é por isso que o Estado entende que não tem que repassar porque ele está amparado em um parecer da AGE mas com todo respeito entendo que esse parecer é equivocado e ele foi muito mais para o lado político ou seja vamos diminuir gastos vamos diminuir gastos então eu queria eu acho que é importante já terminando aqui a minha fala eu acho que seria importante levar levar a AGE o que foi debatido aqui aqui na comissão para que a AGE faça uma nova uma nova avaliação principalmente levando em consideração que já há entendimento do STF com relação ao artigo 24 alinecer para que porque isso aí vai fazer com que o governo talvez juridicamente falando mude o seu entendimento e evite essas discussões essas discussões porque se pode chegar lá na frente o Supremo entender que o Estado deve pagar todo esse valor patronal atrasado e nós vamos criar o que? um rombo para o Estado eu agradeço a vossa excelência por permitir que manifestássemos o nosso posicionamento a respeito da lei 13.954 principalmente em relação ao artigo 24 alinecer que nós entendemos realmente ela de ser incondicional ele ultrapassou os limites da regulamentação muito obrigado muito obrigado o subtenente Márcio Ostaque convidamos o coronel José Anísio Moura diretor de assistência jurídica da União dos Militares de Minas Gerais nesse ato representando o coronel PM Zéder Gonçalves do patrocínio presidente da União dos Militares de Minas Gerais comandante o senhor explorar de até 10 minutos a fala do senhor bom dia a todos saúdo sua excelência o senhor presidente e na pessoa de vossa excelência cumprimento todos que compõem a mesa diretora desse trabalho em especial os senhores secretários e a senhora superintendente aqui representando o governo do Estado de Minas Gerais primeiramente eu quero justificar a ausência do nosso presidente o coronel Zéder Gonçalves do patrocínio ele é presidente da União dos Militares do Estado de Minas Gerais uma instituição que tem completará agora em janeiro 74 anos de existência cujo motivo da fundação da União dos Militares do Estado de Minas Gerais foi o estado de miséria que se encontravam os militares naquela época pelo abandono completo quando ingressavam na inatividade razão pela qual um grupo de militares instituíram então esta organização com fins absolutamente sociais para dar dignidade à pessoa humana dos militares porque pode parecer para muitos que os militares não são seres humanos mas o são e têm dignidade nos precisos termos do inciso 3º do artigo 1º da nossa Constituição Federal pois bem feitas essas considerações e dentro do prazo que me foi concedido eu pretendo ser objetivo velha mania de professor universitário exercendo a cátedra da docência há 35 anos nesse sentido senhores eu peço licença para me apresentar porque eu sou um ilustre desconhecido para vossas excelências eu estou vindo aqui apenas como coronel da polícia militar não eu sou administrador especialista em administração financeira pela fundação Dom Gabriel sou mestre em administração pública pela fundação João Pinheiro sou advogado militante e como disse exerço a docência e sou professor há 35 anos isso apenas em respeito a vossa excelência mas o que eu poderia entender então desse assunto chamado previdência dos militares ora eu como militar integrei por 15 anos pertenci metade da minha carreira ao estado maior da polícia militar e trabalhei em uma única sessão a sexta sessão do estado maior para aqueles que não conhecem a sexta sessão do estado maior trata precisamente do orçamento da força de segurança pública e fui responsável pela elaboração do orçamento da polícia militar durante 15 anos portanto conheço da matéria na prática e em teoria porque no exercício da docência ministro direito financeiro e finanças públicas sendo professor catedrático dessa matéria tanto na polícia militar durante muitos anos como agora em instituições de ensino superior particulares privadas naturalmente que eu não vou repetir aqui todas as colocações de ordem jurídicas e práticas que já foram muito bem colocadas e eu me alinho a todas elas mas devo dizer presidente senhores aqui presentes quando o supremo tribunal federal aprecia uma matéria e por decisão da totalidade do pleno não é decisão liminar é decisão definitiva sobre a qual não cabe nenhum tipo de recurso e ela opera efeito erga homens vale dizer contra todos e obriga todo o poder judiciário do nosso país e administração pública por força de consequência se o supremo já decidiu sobre a matéria devemos todos nós obviamente cumprir a decisão do pretório exceus não cabe mais discussão temos que achar pela via administrativa e política os meios necessários para instrumentalizar a decisão da maior corte do nosso país porque foi dito aqui que determinado artigo foi interpretado e outro não foi considerado em relação a lei 13 954 ora já nos ensinava com a qualidade da sua cátedra o ministro Eros Graus ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal eminente tributarista a constituição não pode ser interpretada em retalhos assim como ela é o fundamento de validade de todo ordenamento jurídico brasileiro não pode a legislação infraconstitucional também ser interpretada em retalhos ou seja um determinado artigo apenas porque pode gerar uma figura jurídica que se chama antinomínia e antinomínia tem que ser resolvida porque gera um conflito de leis e portanto nós temos que recorrer a quem? Ao poder judiciário e a instituição máxima do poder judiciário já deu a sua palavra senhores não vou me alongar mas quero deixar aqui um recado e um pedido de reflexão sobretudo e principalmente as autoridades que compõem o governo estadual máxime na pessoa de sua excelência o senhor governador do estado da qual nós expressamos a nossa mais irrestrita homenagem e respeito pela sua postura individual pela forma com que ele tem desenvolvido a conduta no governo e principalmente pela responsabilidade que ele tem demonstrado para com todos nós mas o pedido que nós deixamos aqui é o seguinte essa instituição que nos é absolutamente cara denominada hoje Instituto de Previdência do Servidor Militar ou mais presentemente Instituto de Proteção do Servidor Militar ela foi criada precisamente no dia 19 de setembro de 1911 portanto há 110 anos atrás ela tem mais de um século de existência e a razão da sua criação foi o grau de miserabilidade que se encontrava os dependentes dos militares que faleciam pela falta de legislação que dava suporte e apoio como condição de vida digna após a morte do servidor eles viviam absolutamente na miséria absolutamente na miséria e quando como um regime instituído naquela época se sustenta hoje baseado na contribuição tripartite ou bipartite que é um regime de contribuição todos nós aqui conhecemos dizem que não há amparo ou plano atuarial para dar suporte à lei 10.366 quem diz isso desconhece o decreto que aprovou o plano atuarial que destinou todo o percentual de aplicação dos recursos aportados ao instituto naquela época inclusive percentual para a saúde a saúde não é previdência saúde se insere dentro do sistema de proteção social brasileiro conforme esculpido no artigo 94 na nossa carta política vigente quando por decisão do governo se suprime parte desse recurso que é condição indispensável para a sobrevivência da instituição nós precisamos então refletir sobre o assunto e buscar uma solução por quê? porque ele estará fadado à inexistência porque sem recursos nenhum benefício seja ele justo ou não pode ser custeado então quando eu ouço que por decisão administrativa foi suprida o repasse da contribuição patronal eu fico abismado porque lei aprovada aqui nesta casa e sancionada pelo governador que a lei orçamentária anual envigou a LOA cumprindo as disposições da LDO que são instrumentos de planejamento orçamentário e financeiro com base no artigo 65 da Constituição Federal leis de iniciativa do próprio chefe do poder executivo prevê recursos de aporte ao instituto previdenciário neste ano quais são contribuição do servidor e contribuição previdenciária basta ler o artigo 28 da lei orçamentária em vigor então o que fica aqui é o nosso pedido em nome da União dos Militares do Estado de Minas Gerais em nome da classe de todos os servidores militares do Estado de Minas Gerais sobretudo nossos dependentes eu já estou com 61 anos dos quais 40 anos dedicado a essa instituição chamada Polícia Militar e nós vimos aqui senhor secretário senhora superintendente eu transitei durante muitos anos na área de fazenda na área de gestão e planejamento do Estado do governo e reconheço que as pessoas lá são capazes são inteligentes são sensíveis e é nesse ponto que nós apelamos a vossas excelências que leva essa mensagem ao senhor governador de Estado esse patrimônio criado inicialmente sem nenhum aporte de recurso do governo chamado inicialmente caixa beneficente do Estado de Minas Gerais como já foi dito aqui é um instituto uma constituição humana que nos é absolutamente cara e reportando a doutrina nova do direito civil introduzida a partir do direito da personalidade que considerando que o Código Civil de 1916 tratava apenas do aspecto patrimonial do direito da responsabilidade a nova legislação civil inseriu os direitos da personalidade tratando especificamente da pessoa humana mas essa constituição jurídica que hoje responde em nível de decisão ou de legislação judiciária por uma autarquia portanto pertencente à administração indireta do Estado ela tem direitos porque ela é uma ficção jurídica quem dá sustentação a ela somos nós os seus integrantes destinatários dos seus serviços e portanto para nós fazendo um paralelo com os direitos da personalidade insculpidos a partir do artigo 11 até o artigo 20 do atual Código Civil Brasileiro o Instituto de Previdência do Servidor Militar ou de Proteção Social ele é irrenunciável ele é empenhorável intransmitível e como foi dito aqui se necessário for tomar lembro todas as providências legais e fáticas para a sua continuidade e a sua perenidade porque ele nos é muito caro muito obrigado pela oportunidade e pela participação tenham todos um bom dia Obrigado Coronel José Anísio de Moura convidamos a Coronel Rosângela de Souza Freitas primeira vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar neste ato representando o Coronel PM Arilton Cirilo da Silva a senhora tem a palavra Deputado Sargento Rodrigues Presidente da Comissão de Segurança a quem eu cumprimento todos os deputados aqui presentes senhores secretários Matheus Simões Gustavo Barbosa vou ser rápida porque a fala já foi sintetizada por todos que nos antecederam mas o que a gente gostaria de deixar registrado aqui secretário Matheus Simões que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais que hoje são instituições distintas mas a origem foi a mesma então nós nos consideramos militares Polícia Militar e Corpo de Bombeiros uma instituição única há 246 anos presta serviço à sociedade mineira e não é de hoje que essa Polícia Militar e esse Corpo de Bombeiros são considerados patrimônios do povo mineiro e esse patrimônio é reconhecido pela sociedade e não pelos militares que prestam o serviço em favor dessa sociedade então o apelo que a gente vem fazer aqui hoje secretário é que o governo respeite as instituições militares a Polícia Militar o Corpo de Bombeiros respeitando os seus profissionais porque hoje os militares estão prestando serviço na ponta da linha de todas as formas como já foi dito aqui Brumadinho com várias consequências e sequelas que virão naqueles jovens de 18 19 20 anos de idade que estiveram em Brumadinho rastejando naquela lama e no futuro terão com certeza sua saúde comprometida como já foram os animais já estiveram comprometidos e esses militares estão aqui realmente para fazer esse trabalho doar a sua vida em favor da sociedade e a gente costuma dizer qual profissão que faz isso nenhuma profissão faz o juramento em favor da defesa da vida da outra pessoa nem o médico ele defende salvar a vida do seu paciente mas não dar a vida em favor do seu paciente então o que a gente vem pedir aqui secretário é que realmente a interpretação que foi dada na lei 3954 que é a lei federal e que nós tivemos a oportunidade de estar participando em Brasília com o deputado subtenente Gonzaga na construção dessa legislação e nós temos a certeza e a consciência daquilo que foi construído e que em momento nenhum essa patronal que hoje o Estado deu entendimento à lei federal que ela estava terminada e nesse entendimento nós nos debruçamos depois no parecer da GE e buscamos assessoria jurídica técnica na área previdenciária e dos pareceres que nós conseguimos estudar e construir nós verificamos que há a possibilidade desse entendimento diverso então é uma lei nós temos uma lei estadual que é a 10366 que protege o sistema de previdência da polícia militar e do corpo de bombeiros no nosso entendimento essa lei a lei federal não desfez o entendimento da lei estadual ela está em vigor e o que ficou na lei federal é que o próprio Estado faria a regulamentação a nível de Estado em Minas Gerais única instituição no Brasil nas polícias militares de todo o Brasil ninguém tem uma legislação como o Estado de Minas Gerais que ampara as polícias e o corpo de bombeiros militar então a alteração da legislação ela tem que ser feita a nível de Estado e essa alteração não foi feita então ela foi feita simplesmente por um parecer da advocacia geral do Estado que nós também respeitamos sabemos que são pessoas competentes que estão à frente da advocacia para dar assessoria ao governo mas o que nós pedimos aqui é que o governo nos ouça converse com as entidades com os parlamentares para que a gente possa contribuir na construção dessa legislação a nível de Estado ou de alteração e de adequação e fique bem claro que essa lei federal ela facilitou muito a vida do governo do Estado principalmente Minas Gerais porque nós partimos de uma alíquota de 8% para 10,5% nós partimos da pensionista que não pagava nada e passou a pagar 10,5% então esse esforço não foi do governo do Estado já foi facilitada a vida do governo do Estado nesse sentido então o nosso pedido é esse que o governo possa nos ouvir possa respeitar essa instituição de 246 anos que é conhecida e que é reconhecida como patrimônio do povo mineiro então nós não pedimos nada além disso gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar aqui e pedindo mais uma vez para abrir esse diálogo conosco muito obrigada agradecemos a Coronel Rosângela de Souza Freitas mas só para que a gente tenha aqui uma tranquilidade sobre a matéria eu fico com as palavras aqui do Coronel José Moura que relatou muito bem a posição do Supremo não estou falando de eliminar estou falando de uma decisão indefinitiva atacou o ponto nevral do parecer parecer não é vinculativo a não ser que os grandes juristas né e especialmente Celso Antônio Bandeira de Melo e outros tenham né uma posição diferente Celso Antônio Bandeira de Melo conceitua parecer como sendo a manifestação opinativa de um órgão consultivo em que este expende sua apreciação sobre o que lhe é submetido Marçal Justem Filho conceitua parecer nos seguintes termos os atos consultivos são aqueles em que o sujeito não decide mas fornece subsídios a propósito da decisão é o caso dos pareceres nós estamos aqui diante de duas posições de grandes administrativistas do país renomados e que o Supremo foi e falou olha esse assunto aqui não tem mais o que discutir não aplica-se Coronel Zé Anís de Moura eu sou curioso com os dispositivos constitucionais e no direito administrativo vasculhando a Constituição da República de 88 do seu primeiro artigo ao último o único artigo que tem uma remissão explícita quanto a lei estadual é o 42 parágrafo 1º lei estadual específica tratará das matérias do 142 parágrafo 2º e 3º inciso 10 parágrafo 3º inciso 10 lei estadual específica é o único artigo da Constituição da República que fala olha quem trata essa matéria é o realizador estadual foi por isso que o Supremo foi ler e falou esse assunto não é matéria de norma geral conforme prevê o artigo 22 da Constituição esse assunto é matéria do Estado membro então se o governador Romeu Zema se a IGE se a fazenda quer tratar desse assunto legalmente pede o governador Romeu Zema para mandar o projeto para cá caso contrário as leis 10.366 barra 90 lei complementar 125 de 2012 estão em vigor e assim deve permanecer não houve revogação taxa não houve absolutamente nada mas o parecer que parece ser foi aquele parecer para que para conter despesa do governo Romeu Zema então eu vou pedir aqui os oradores que estão inscritos principalmente das nossas entidades sindicatos que fiquem com a palavra final aqui do coronel Zé Anísio Moura é uma decisão do pleno não tem o que discutir mais não não tem esse negócio de IGE discutir mais não não existe essa possibilidade da IGE discutir porque é o Supremo que falou a não ser que a IGE vai querer dizer olha no Supremo está errado e eu vou continuar aplicando não é então é bom que a gente deixe isso aqui claro convidamos o tenente PM Josué Alves de Aragão diretor da Associação Central Único dos Militares Estaduais de Minas Gerais o senhor tem a palavra bom dia a todos senhor presidente senhores secretários senhora superintendente demais deputados meu querido deputado João Leite é a coisa é rápida né já falaram tudo aqui o que a gente vem para reforçar com o secretário que nós temos confiança no governo nós sabemos da seriedade que o nosso governador Rubel Zema está tratando essa matéria nós acreditamos João Leite que isso vai ser levado para a IGE provavelmente deve fazer alguma revisão disso aí e nós acreditamos que dentro dessas ponderações que foram feitas aqui inclusive com o nosso Supremo que já bateu o martelo e já definiu então nós acreditamos que vai ser feita essa revisão senhor secretário nós esperamos isso do governo que seja feita essa revisão e que o nosso IPSM a quais os bombeiros militares os policiais militares já tem e tem um grande apreço ali porque as nossas pensionistas as nossas pensionistas dependem disso aí então quando a gente se for nós vamos deixar a nossa esposa amparada as nossas esposas e filhos até 21 24 anos vão estar amparados e nós dependemos desse IPSM então diante disso nós precisamos que o governo faça essa revisão e faça e deixe o nosso IPSM da forma que está muito obrigado a todos isso aqui é palavra breve e agradecemos novamente a nossa presença aqui agradecemos o convite do nosso presidente obrigado obrigado Tânia de Josué convidamos o coronel Roberto Lemos vice-presidente do clube dos oficiais da polícia militar e do bombeiro militar se ausentou ele se ausentou Roberto Lemos estava aqui estava aqui sua ausência a palavra do deputado Michael está tranquilo? nós temos a atuação dos bombeiros apagou e sim não mas você é deputado pode pode ralar sargento sargento Michael André Santos a fala do subtenente Márcio Eustaco contemplou? perfeitamente o senhor tem a palavra representando esse ato o presidente do centro social de cabo e soldado bom dia a todos eu queria só completar foi falada a parte técnica mas eu queria falar do chão de fábrica realmente então seu secretário o que que acontece o militar ele já é punido por vestir a farda e ir pra rua vou dar um exemplo pro senhor se o militar trocar tiro com um bandido e lhe alvejar esse cara você sabia que a parte jurídica é o militar que paga? aí o senhor vai querer que a gente paga também o médico pro meu filho então nós vamos pensar muito bem nisso porque isso vai dar uma reviravolta muito grande nas forças de segurança porque a gente já paga advogado as associações principalmente a nossa o centro social de cabo e soldado ele tenta amenizar essa parte de saúde do militar aonde ele nós conseguimos colocar casas de apoio nas grandes cidades e aqui na capital em frente ao estado militar porque o militar lá de João Molevade ele não tem um especialista e aí o o governo paga um ônibus ele vem pra cá quando ele chega aqui em Belo Horizonte ele tem que ficar o dia inteiro esperando a consulta dele então nós pagamos uma casa nós temos uma casa onde nós conseguimos acolher ele dando ele um mínimo de dignidade porque ele não tem isso lá então o que nós estamos pedindo é só que nós tenhamos um pouco mais de respeito e dignidade com os militares porque os militares já tem disposição pra trabalhar então a parte técnica já foi muito bem explicada mas é isso aí nós pagamos já advogados pra gente fazer o nosso trabalho eu preciso de prender o cara muitas vezes na hora que eu prendo eu ponho algema e vem uma lei que fala que eu não posso algemar eu tenho que pagar advogado então tem um pouco mais de sensibilidade realmente nós recebemos integralmente recebemos mas nós não paramos de trabalhar todas as outras todas as outras categorias ficaram em casa em home office polícia não ficou não tem como fazer segurança em home office os médicos também não ficaram mas nós ficamos lá os bombeiros eles choraram choraram o dia que o governador falou para as buscas em Brumadinho por causa da pandemia se eu não vejo isso em outra instituição se eu não vejo isso em outra outra categoria então leva isso nós estamos aqui é pra somar nós estamos aqui é pra ajudar nós queremos que o governador seja um governador bom para o povo mineiro e para nós que fazemos ele ter um governo bom outra instituição não ajuda ele do jeito que nós ajudamos não era só isso que eu queria falar agradeço aos senhores deputado Gustavo Valadares líder do governo dessa casa vossa excelência tem a palavra senhor presidente deputado sargento rodrigues deputado deputado federal subtenente Gonzaga deputada selize perdão deputado antônio casarantes que até há pouco estava aqui secretário geral do estado de minas gerais secretário matheus simões secretário da fazenda secretário gustavo barbosa superintendente central de contadoria geral da secretaria da fazenda maria da conceição barros senhoras e senhores representantes da classe dos servidores militares do estado tentarei ser breve presidente primeiro eu gostaria aqui de deixar aqui a minha solidariedade meu apoio e a convicção da nossa base de governo na assembleia legislativa da seriedade da responsabilidade da licitude de todos os atos praticados aqui em minas e mesmo antes do seu trabalho aqui em minas mesmo no rio de janeiro do secretário da fazenda gustavo barbosa tem a nossa total solidariedade e quando necessário for se algum dia formos debater assunto relacionado ao processo que vossa excelência se defende no rio de janeiro quando necessário for pode me chamar que eu estarei aqui presente para poder fazer conjuntamente com o senhor a sua defesa eu ouvi atentamente todas as falas e elas são 100% compreensíveis a aflição dos militares com relação ao seu instituto de previdência e aí o que eu digo com relação ao instituto de previdência trata a questão previdenciária e a questão de saúde visto que nós viemos de um governo anterior a este que não cumpria compromissos com ninguém subtenente Gonzaga com ninguém pegue uma área feche o olho escolha uma área e puxe cumpria com servidores públicos de uma maneira geral não cumpriu passou a atrasar salários e décimo terceiro cumpria com os municípios não, não cumpria retia retinha dinheiro que era de direito dos municípios cumpria com os servidores no tocante ao atendimento à saúde em especial no interior do estado e aí quando eu falo isso eu estou dizendo com relação ao IPSM e com relação ao IPSENG não cumpria cumpria com relação aos repasses à saúde dos municípios não, não cumpria então é 100% compreensível a aflição de cada uma de cada uma das senhoras no caso a senhora e dos senhores 100% compreensível mas ao mesmo tempo eu peço que os senhores e a senhora me entendam que eu aqui farei a defesa de um governo que tem praticado algo muito diferente do que o governo anterior praticou este tem sido um governo que cumpre compromissos em todas as áreas feche o olho pegue uma área servidores do estado salário em dia décimo terceiro salário sendo pago no ano do exercício saúde repasse com os municípios sendo agora estamos acabando de negociar para passar a ser regularizada a dívida do governo passado o repasse aos municípios daquilo que era obrigação do estado estamos pagando a dívida do governo atrasado e pagando atualmente em dia a atual e assim continuará sendo com as senhoras e com os senhores policiais militares a carreira a profissão de vocês é ao governo e a nós deputados da base de governo muito cara muito importante nós temos muita mas muito orgulho da polícia militar do estado de Minas Gerais todos temos o governador tem o vice-governador tem o secretário de estado tem como resultado disso temos hoje menor índice de criminalidade do país obviamente fruto de uma política de segurança liderada pelo governador do estado mas implementada pela polícia militar pela polícia civil pelo povo de bombeiros militares nós temos plena consciência e vocês são valorizados agora é preciso que a gente para podermos inclusive valorizá-los é preciso que façamos com responsabilidade para que daqui a 15 30 dias nós não tenhamos o risco de fazer o que o governo passado fazia de abandoná-los a sorte porque assim era feito então para que possamos cumprir os compromissos nós temos que ter responsabilidade assumir compromissos que são impossíveis de serem cumpridos não este governo não os fará mas um compromisso eu posso dizer a cada uma das senhoras e dos senhores que aqui estão este governo continuará cumprindo os seus compromissos com o seu com o seu instituto de previdência ou com o instituto de previdência dos servidores militares ah mas nós estamos com medo não tenham medo e aí eu entendo ah mas ano que vem tem eleição eu estou falando de agora nós estamos discutindo um problema de agora deputado subtenente Gonzaga este é um governo que cumprirá compromisso jamais faltará o pagamento de uma de uma parcela de aposentadoria a um servidor militar ou até mesmo por conta de uma morte de um deles da sua esposa e filhos jamais faltará eu ouvi do representante da polícia militar de Tio Flotone esqueci o nome do senhor Fernando Azevedo nós conversamos antes ali subtenente Gonzaga antes da reunião começar nos conhecemos ali batendo um papo e ele me dizia da precariedade do atendimento do IPSM principalmente no interior secretário Matheus Simões esse é um pedido que o líder do governo eu acho que representando todos os 77 deputados dessa casa ele faz agora vamos chamar o representante ou o diretor é presidente do IPSM é presidente diretor diretor-presidente 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 vamos chamá-los chamá-los para uma conversa para ver o que o estado pode fazer para aprimorar este atendimento isto é importante assim como foi feito com o IPSM tragamos aqui servidores civis de qualquer canto desse estado e vamos pedir a eles para fazer uma comparação do que é o IPSM hoje e do que era o IPSM há três anos atrás o salto de qualidade que esses servidores tiveram no seu atendimento e aí o que eu peço secretário Matheus Simões é que nós possamos dar este mesmo salto de qualidade nessa parceria entre governo instituto de previdência e servidores militares aos militares de todo o estado isso é fundamental e contem comigo para isso no mais as reivindicações trazidas por todos que falaram aqui são pertinentes todos têm pertinência nas suas reivindicações e na maioria delas na maioria delas foram feitas com respeito e educação assim devemos tratar nos tratar em debates e que assim permaneça mas tenham todos como norte a certeza de que este é um governo que cumpre compromissos e de que este é um governo que continuará cumprindo os seus compromissos há o que melhorar não há dúvida de que há o que melhorar nós temos que buscar a excelência estamos longe dela mas já melhoramos muito se comparado a três anos atrás e assim continuaremos muito orgulho de fazer parte desse time que tem transformado para melhor o nosso estado mais uma vez muito obrigado a todos meu respeito a todos os servidores militares do nosso estado militares gerais muito obrigado para que a fazenda possa cumprir e encaminhar ao secretário de planejamento e gestão a fazenda e ao de novo urgência a posição que passa desse nome do Supremo para que volte a falar quanto a gente padrão tá bom passa a palavra nos deputados Celis Laviola para as suas considerações o pastor tem a palavra eu gostaria de cumprimentar o presidente dessa comissão faz um trabalho muito dedicado aqui não é à toa que ele é praticamente tem a cadeira cativa nessa presidência cumprimentar o colega João Leite também muito dedicado aqui e aqueles todos que também estão conosco pelas pela TV e pelas redes sociais eu gostaria de cumprimentar aqui Conceição Gustavo Matheus nosso Antônio Carlos Arantes querido aqui subtenente Gonzaga nosso deputado federal também o nosso líder Gustavo Aladares e todos vocês que estão aqui nos acompanhando eu quero reforçar como disse nosso líder aqui a diferença que tem do governo passado para isso a prova disso é a presença que hoje foi uma convocação mas independente de ser convocação eles nunca têm faltado aqui e eu acho muito importante a gente frisar isso que hoje a gente tem na Assembleia uma presença de secretários e representantes do governo estadual nunca vista aqui na história e muito menos na gestão passada onde eu já estava aqui e onde que a participação Rodrigues era praticamente proibida secretário não podia vir aqui hoje é diferente a disposição de vir de prestar esclarecimento isso mostra trabalho transparente viu e o nosso secretário da fazenda eu quero dizer que reforçar também que eu deposito minha total confiança no trabalho que vem fazendo para Minas Gerais e defendo a postura que tem aqui em Minas e a forma como vem administrando recursos tão escassos e problemas gerados por uma por muito tempo eu sei que não é só aqui essa situação mas nós estamos hoje pendentes aqui e a diferença também presidente no trato com a segurança a diferença que tem a forma como desde o início o governo vem tentado poupar a segurança pública de tudo que foi feito e todos os atrasos todas as diferenças é uma tentativa muito marcante que até com reclamações graves de outras categorias com relação a querendo dizer que o governo tem preferência pela segurança não é isso o governo defende todos os servidores públicos porque para ele trabalham para que ele possa administrar todos nós servidores públicos né Matheus nós aqui da Assembleia também fazemos parte desse desse contexto que hoje se sente valorizado para fazer com que a administração pública ande porque nós somos o instrumento para que isso aconteça então eu queria reforçar isso reforçar a diferença que a gente vê no trato com a segurança e é muito merecido porque o trabalho que vocês fazem reflete na nossa vida e na sociedade diretamente então vocês tem um papel muito importante fundamental para a gente eu não me canso de defender todos os agentes de segurança aqui nessa nessa casa e admirar o trabalho que essa comissão vem fazendo aqui com o nosso presidente Sargento Rodrigues que tem um empenho impressionante né uma dedicação impressionante eu queria só presidente para a gente deixar assim um cenário né do que realmente foi colocado aqui como que fica né qual que é a competência das contribuições patronais que não foram repassadas ao IPSM também desde quando que o estado regularizou os repasses do IPSM qual o posicionamento do estado no que tange a existência de patronal a partir da entrada em vigor da lei 3.954 e se com a exposição aqui vai haver algum novo pensamento com relação a isso qual foi o valor qual valor que foi repassado para o IPSM saúde em janeiro de 2019 e quanto foi em agosto de 2021 para que a gente possa fazer aí um comparativo do tratamento com que o tratamento que vem sendo feito com relação a isso só para a gente deixar essas questões a senhora deseja que o secretário de fazenda responda gostaria presidente perfeitamente o senhor tem condições de responder o secretário sim o senhor tem a palavra com relação a última pergunta nós tínhamos um repasse em dezembro de 2018 40 milhões de reais ao IPSM saúde em janeiro de 2019 já passou para 50 milhões e hoje já está em 65 milhões 65 milhões então é só para fazer uma cronologia com relação a contribuição patronal que foi colocada ela a reforma previdenciária dos militares ocorreu em dezembro de 2019 e ela tinha 90 dias para entrar em vigor a nova ser aplicada nova vamos assim regramento de contribuição foi a partir de março então que foi definido que a contribuição seria do servidor de 9,5% e o estado complementaria o restante ou seja não teria uma patronal e sim um complemento do estado então foi a partir de março de 2019 20 desculpa março 2020 secretário deixa eu aproveitar que o senhor toca a palavra claro o senhor conseguiu a informação que eu solicitei sim sim deputado abstraindo a 3954 qual seria o valor da obrigação patronal ser passada pelo governo então eu vou colocar para o senhor o seguinte hoje a despesa mensal da inatividade e pensionamento é de 483 milhões de reais desses 100 milhões são cobertos por contribuição do servidor então atualmente a insuficiência da inatividade e pensionamento é de 383 milhões só preciso guardar esse número porque que ela é importante porque se pegarmos os 100 milhões que é a contribuição do servidor e colocarmos como uma cota patronal igual a cota patronal dos servidores civis ou seja na relação de 2 para 1 nós teremos então uma contribuição patronal de 200 milhões então mesmo com a contribuição patronal que perfazeria 300 milhões o estado ainda complementa 193 milhões então mesmo que houvesse a cota patronal ainda há insuficiência com relação ao pagamento da inatividade e pensionamento vou repetir a pergunta para o senhor qual seria o valor da contribuição patronal abstraindo a aplicação do parecer do parecer que não é vinculativo que é opinativo da AGE através do comunicado feito pela COFIN aos comandantes gerais da Polícia Militar e do Bombeiro a partir de março de 2020 a partir de março de 2020 qual seria a obrigação patronal paga com base na lei 10.36B a barra 90 atualizada pela lei complementar 125 de 2012 qual seria o valor da contribuição patronal com base nessas duas leis abstraindo até porque o Supremo já abstraiu agora essa foi a pergunta que eu fiz para o senhor eu falei para o senhor que foi o valor de 200 milhões é o dobro do servidor 200 milhões então 200 milhões mesmo 200 milhões ok tá bom indago ao deputado Antônio Carlos Arantes e sua excelência deseja fazer-lhes a palavra sim senhor presidente vossa excelência tem a palavra senhor presidente deputado Sargento Rodrigues gostaria de cumprimentar vou cumprimentar também o subtenente Gonzaga esta dupla esta dupla de guia mesmo que guia mesmo todos os passos aí da nossa gloriosa Polícia Militar todos os também da ativos e inativos cumprimentados pelo grande trabalho que tem feito na defesa desse segmento tão importante da nossa Minas Gerais cumprimentar também a deputada Servias a grande parceira também junto com o deputado João Leite também outro defensor ferrenho da Polícia Militar esse nosso líder deputado Gustavo Valadares falar depois do Gustavo é complicado porque emitiram o discurso da gente mais da metade do que falou gostaria de ter falado mas confesso Gustavo isso é que me enriquece me satisfaz ter um líder como você do seu nível como faz defesas contundentes e tão esclarecedoras e que contribui muito para a defesa do nosso governo Romeu Zeno parabéns e a seriedade da Celise do João Leite então isso é muito bom ter pessoas desse nível como o nosso sargento Rodrigues cumprimentar também nossos secretários doutor Gustavo da Secretaria da Fazenda e também doutor Simões o Matheus Simões aí enfrentando também grandes batalhas na defesa do nosso governo e o nosso secretário na defesa das nossas finanças do Estado junto com a doutora Conceição também nossos cumprimentos o senhor Gustavo também fazendo coro Gustavo Celise que falou na sua fala fazendo coro e a a nossa confiança a vossa excelência o seu passado a sua família o seu trabalho como servidor federal e nós não temos dúvida da sua visura da sua competência então estamos aqui juntos e tenho certeza que isso aí logo logo vai ser página virada e será para o seu crescimento seu e de sua família lógico que isso tudo incomoda muito mas Deus sabe e vai te e as coisas acontecerão de forma muito positiva o exemplo está na na sua postura frente ao governo a sua postura não é um dia não é uma hora é o mandato né esse tempo todo aí não andando em zigue-zague andando muito reto isso nos dá essa garantia que nós estamos com gente que cuida dos cofres públicos com muita seriedade e tanto é que está os resultados né do nosso estado aí eu até fiquei feliz com a fala do Gonzaga quando ele disse que se comparar o anterior é mil mil vezes né por quê porque eu até fico e fiquei assim um pouco constrangido quando vejo aquela faixa a palavra calote e ao mesmo tempo o próprio requerimento quando fala supostos desvios gente pode ter falhas pode ter falhas do governo pode ter interpretações diferentes pode ter rumos até que às vezes não se concorda isso faz parte da democracia mas a palavra desvio e calote não combina com o governo zero se combinasse nós não estaríamos aqui nessa defesa tão ferrida né deputado Gustavo pode ter certeza esta classe que reivindica os direitos importantes tem todo o nosso apoio todo o nosso reconhecimento sabemos o tamanho da importância e sabemos que precisa se avançar muito mas eu confesso que os avanços que houve os próprios números mostram né não teve nenhum segmento que teve dos servidores públicos que houve como foi aí polemizado aumento foi aumento de salário mas houve complementos avanços que não houve para outras classes isso mostra um reconhecimento e o que mais me deixa assim empolgado estimulado com esse governo porque é um governo que pega o buraco tamanho que ele pegou em janeiro de 2019 que pega um desastre criminoso né de Brumadinho 25 dias após sua posse que vem uma pandemia que descontrolou o mundo em Minas não foi diferente e o nosso governo com muita sem fazer alarde sem fazer pirotecnia sem fazer nenhum barulhos extremos nada de forma bem mineira do nosso governo Zema e do nosso dos do corpo que governa esse estado de forma muito sólida muito séria muito tranquila com muita responsabilidade e a gente vê que as coisas aconteceram de forma muito positiva então quando se analisa as coisas de Minas inclusive na agora semana o emprego em Minas com superávit de 250 mil empregos secretário Matheus superávit de 250 mil empregos em Minas Gerais ou seja é um governo que tem credibilidade quando se analisa que no governo passado em quatro anos chegou-se investimentos sem pandemia podia chegar muito mais chegou investimento de 26 bilhões para promoção do estado em geração de renda emprego em quatro anos no governo Romeu Zema com dois anos e dez meses nós podemos falar já de 140 bilhões secretário Fernando Passar falei com ele ontem à noite para resolver um problema lá de da região do vinho de Andradas que falta garrafa para embalar o vinho e aí para ele nos ajudar que essas empresas priorizem a nossa região e não ficar priorizando outros estados e ele falou amanhã eu falo com você eu estou eu estou em Miami eu falei mas você está em Miami fazendo turismo aí brincando com ele que eu tenho muita confiança ele falou Arantes grandes reuniões e bons investimentos a caminho de Minas Gerais é isso é o governo esse é o governo zero que em menos de três anos nós podemos falar isso cinco vezes mais investimentos ontem tive reunião importante aqui no CREA com o pessoal da 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 Bravo Motors que busca o carro elétrico implantar em Minas que era modelo para o Brasil baterias ou seja a gente está vendo as coisas acontecer e aí não tem a dúvida que para o Estado avançar crescer ele tem que ter o que está tendo a confiança do povo principalmente na segurança e a polícia militar é um exemplo nós temos uma grande polícia militar uma grande polícia civil e logicamente que precisamos de muita proteção a eles e esse instituto IPSM é muito importante e PSM é muito importante precisa ser fortalecido valorizado e aqui o que estiver dentro das condições do governo eu tenho certeza que não se furtará porque o governo realmente é um governo que respeita a todos muito obrigado a presidência agradece a participação do deputado Antônio Carlos Arantes indago se o secretário de fazenda deseja fazer alguma consideração final não só agradecer a oportunidade de falar indaga o secretário geral do estado doutor Matheus Simões se deseja fazer alguma consideração final apenas agradecer a oportunidade presidente obrigado deputado sr. tênis Gonzaga primeiro quero mais uma vez agradecer a oportunidade desse dessa busca de solução e dizer o seguinte o IPSM hoje está igual aquele trabalhador que perdeu o emprego mas que fez uma economia durante uns anos e está gastando a economia essa economia vai acabar a realidade atual que mantém o sistema funcionando o sistema de saúde funcionando ele é porque o próprio estado reconheceu que o superávit orçamentário que o IPSM tinha portanto uma dívida contabilizada do estado para o IPSM era lastro e é o lastro que está sendo usado para que o governo esteja pagando de fato a saúde mas isso tem hora para acabar é a hora que acabar essa dívida escriturada e a hora que acabar essa dívida escriturada não há na nossa compreensão segurança inclusive para o estado continuar fazendo o aporte ele não terá legislação para isso hoje ele está baseado no lastro da dívida consolidada do estado para o IPSM por isso que eu digo que é aquele trabalhador que fez a economia mas perdeu o emprego e o dinheiro dele vai acabar e ele não terá como sobreviver deputado Gustavo eu quero estou citando vossa excelência mas também agradecendo a todos os deputados aqui para dizer o seguinte o pleito nosso foi colocado para o governador Zema formalmente um texto estudado trabalhado projetado bem fundamentado entregue dia 15 de junho de 2020 entregue ao governo na pessoa do senhor Igor Eto e não foi eu que fui lá entregar quem foi entregar foi a instituição polícia militar instituição corpo de bombeiro a instituição IPSM as nossas entidades de classe e os parlamentares o que o governo fez até agora concretamente conosco foi ignorar nós não fomos chamados o nosso documento nós não tivemos uma resposta dizendo o seguinte olha nós analisamos esse documento aqui e ele não presta ele não tem fundamento ele não se sustenta nada absolutamente nada e não foi por falta de cobrar então ninguém de nós tem dificuldade de reconhecer o governo atualização remuneratória pagamento em dia ninguém de nós está dizendo disso que não é um governo honesto nós todos reconhecemos agora se continuar desse jeito ele será reconhecido também como o único governo que desmontou o sistema de proteção social dos militares de Minas Gerais porque se efetivamente e o próprio secretário Matheus Simões colocou e como eu também tenho buscado esses bastidores o governo quis por várias vezes resolver essa questão da saúde por decreto apenas estabelecendo uma alíquota para o servido para os militares o que de um lado se não me falha a memória a própria AGE considerou ilegal definir por decreto mas nós temos minuta do decreto que estabelecia a contribuição para a saúde para os militares sem a contrapartida em percentual fixo do tesouro ah nós vamos pagar o que faltar o que vai faltar qual que é a obrigação para dizer que está faltando então nós estamos vivendo um momento que aparentemente está tudo normal porque ainda com os grandes problemas que o Azevedo trouxe e eu conheço relativamente bem a realidade do interior e ele está correto mas ainda que a gente reconheça que está normal porque o sistema não parou mas ele vai parar e ele vai parar ainda que a gente tenha 100% de confiança no atual governo esse governo não vai deixar parar ele vai pagar a conta esse governo se não sair em 2022 vai sair em 2026 então o que nós estamos buscando e assim com muita tranquilidade nós estamos buscando que manter o nosso sistema de pé ninguém nega vossa excelência disse o deputado Arantes disse todos dizem que reconhecem a importância reconhecem a importância do IPSM mas se não tiver a previsão orçamentária de um percentual fixo nós vamos ficar refém todo ano aqui de uma análise e mais além da análise política de todo ano o que que pode o que que não pode o que que sobrou o que que não sobrou nós vamos ficar ainda refém da COFIN o apelo é esse e eu fiz questão de ali falar com o secretário Matheus Simões refém da COFIN que nos chama para a mesa nos chama para a mesa tem uma série de questões a ser colocada para atingir o mesmo objetivo então se o governo tem o compromisso deputado Gonzaga deixa eu te interromper só um segundo fazer uma lá dentro é mas a gente tem que tomar cuidado de chamar para a mesa porque o secretário de governo nos chamou para a mesa e nos deu uma banana então se for para chamar para a mesa para fazer a mesma ladainha que ele fez conosco por isso que eu achei que foi extremamente respeitoso e por isso que eu vim à tribuna da casa e à tribuna aqui da comissão porque depois de pedir para a gente paciência pedir diplomacia pedir que nós fizermos interlocução política nós fomos apedrejados pelas lideranças radicais de algumas pessoas e a gente tentando fazer o nosso papel que é interlocução política porque nós temos mandatos junto com as nossas entidades de classe sindicatos associações e depois chega lá o que ele fez com a gente ele empurrou 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 pediu paciência paciência para depois dizer olha porque nós temos um problema de eliminar em Brasília que já existia viu subtenente de março quando nós assinamos a ata lá em novembro já existia que essa eliminar é do governo passado e veio falar em regime recuperação fiscal que também já existia porque o projeto de recuperação fiscal foi encaminhado para essa casa em 10 de outubro de 2019 então quando nós assinamos a ata já existia isso e ele levantou isso na mesa para nós então só para chamar a gente para a mesa mas chamar com mais responsabilidade e respeitar inclusive o mandato que parece que não respeitou o mandato pede paciência pede interlocução pede isso pede isso a gente sendo apedrejado pela classe para dar cobrança e com razão a cobrança dura porque está aqui a inflação o que aconteceu conosco chegou lá deu uma banana deu uma banana literalmente para a gente mas deu para perceber porque na fala do secretário é que ele falou que nós tivemos aumento então o senhor percebeu claramente aí a tônica como é que nós precisamos cobrar do governo talvez o governo queira que a gente cobre com mais ênfase e isso o governo pode ter certeza vai acontecer desculpa aí interromper a sua fala não é óbvio que quando nós falamos nos chamamos para a mesa é para negociar é para construir não é apenas para ter um monólogo dispensar falar que vai voltar semana que vem ou que não vai voltar de jeito nenhum eu acho que fica evidente o que nós não podemos é ficar calados e não vamos ficar com essa decisão política do governo que na nossa compreensão no médio e longo prazo desmonta o nosso sistema de proteção social porque ele se nega a reconhecer a possibilidade e a necessidade de ter uma contribuição fixa patronal como está há mais de 50 anos é isso então quando eu falo nos chamar para a mesa é obviamente para construirmos o texto para que seja encaminhado para essa câmara para essa assembleia porque tem que ser encaminhado no mais quero agradecer e dizer que nós vamos lutar até as últimas consequências que nós tivemos com todas as forças para que o sistema de proteção social dos militares de Minas Gerais seja preservado nos termos que ele é hoje com os benefícios que tem hoje com a autonomia do Instituto de Previdência que tem hoje com a capacidade de fazer a gestão do sistema de proteção social da nossa rede orgânica de saúde com a rede conveniada é isso que nós estamos buscando porque entendemos ser um direito consolidado e espero que não seja esse governo a desmontar esse sistema para deixar essa marca essa mancha no seu governo nós esperamos que ele tenha juízo e não faça isso obrigado eu vou passar aqui um áudio apenas de 59 segundos eu sargento norte de Cataguases nos encaminhou aqui para que a pessoa também tenha sua participação remota seja respeitada é 59 segundos e a gente caminha para o encerramento lá no hospital lá né quando a minha mãe faleceu lá fomos lá no hospital para fazer o exame o batalhão tinha mandado lá fazer no hospital aí na hora de pegar o resultado do exame não podia pegar não porque o IPCM não autorizou fazer o exame no hospital foi uma doideira danada tinha que pagar particular entendeu para saber porque a polícia o IPCM aí não pagou entendeu então na situação as nossas mulheres não tem nem ginecologista em Cataguase aqui para fazer os exames os exames tem que fazer tem que ir para outra cidade então uma vergonha esse Cataguase sem IPCM entendeu não tem médico de nada dentista eu pago dentista particular porque o único dentista que você vai lá e paga não pode fazer nada ele não pode fazer nada entendeu está muito difícil atendendo pedido aqui do Sargento Norte de Cataguase nós passamos o áudio o áudio é de um policial militar relatando as dificuldades ou seja não se trata apenas da região nordeste do estado não é apenas Teoflotone Almenara Nanuc é o estado inteiro então as informações que chegam até o secretário-geral do estado e o secretário de fazenda elas não batem com a ponta da linha quem está lá no interior do estado Sargento Fernando como o senhor está e como outros estão lá vem acompanhando as dificuldades distâncias longínquas laboratórios cortando convênio médicos clínicas dentistas médicos especialistas as suas diversas especialidades que não tem e aí aquilo que o subtenente Éder colocou aqui coronel Anísio que eu acho que foi muito bem colocado se o estado os policiais e bombeiros militares fizeram um contrato social até fazendo alusão aí a Rousseau ele fala do contrato social ou seja nós damos a vida para defender a sociedade será que nós não temos o mínimo de retaguarda possível o que a gente percebe deste governo e eu ouvi aqui atentamente os deputados que compõem a base de governo fazer a defesa do governo só que muitas vezes a gente vê uma visão tecnicista fria números tem que lembrar que policiais e bombeiros militares como diz aqui o coronel Anísio são seres humanos são seres humanos não são pessoas são robocop lá não foi dita que pelo subtenente Éder os cães que atuaram lá em Brumadinho que morreram porque a contaminação estão lá até hoje deputado João Leite nós atuamos aí aqui na assembleia foi uma maravilha ministério público tribunal de contas tribunal de justiça maravilha home office para tudo quanto é lado pergunto se teve home office na polícia militar e no bombeiro militar 24 horas servindo e protegendo a sociedade e aí o governo vem fazendo uma interpretação pelo menos eu espero o secretário de fazenda agora sendo conhecedor da decisão do Supremo Tribunal Federal falou olha eu ouvi lá na comissão de segurança pública que o dispositivo que amparava esse parecer da AGE foi julgado por terra e agora agora eu estou desguarnecido o que eu faço a dívida eu apurei secretário hoje quanto que o estado deve para o IPSM 2 bilhões 544 milhões 484 mil reais vou repetir 2 bilhões 544 milhões devem o IPSM de obrigação patronal e olha que se eu fosse pegar os números aqui que foram feitos assim de forma mais a grosso modo pelo secretário 200 milhões dois meses são 18 meses e 18 meses dá 3.600 mas eu tenho um dado apurado o dado apurado é que o atual governo ao deixar de repassar as obrigações patronais conforme está aqui na exposição feita pelo secretário de fazenda o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa essa exposição a partir de abril porque o o ofício encaminhado pelo doutor Matheus Simões ocorreu no dia 15 de março então falou olha a partir de abril agora o estado o tesouro do estado não paga mais obrigação patronal a partir dessa data são 2 bilhões 544 milhões se o supremo falou olha esse artigo aí que eles basearam né o artigo 24 separado primeiro é inconstitucional quem tem que legislar é o estado nós não temos problema o subtenente Gonzaga colocou aqui muito bem nós não temos problema porque o que o governador Zema tem que fazer se ele quer regularizar a situação no estado ele encaminha um projeto de lei porque a lei 10366 barra 90 e a lei complementar 125 que eu venho batendo essa técnica o tempo todo não foram revogadas não foram anuladas elas estão vigentes tanto é que a base do nosso requerimento se eu faço questão de botar em caixa alta lei 10366 barra 90 vigente lei complementar 125 2012 vigente é que trata ou seja nós contribuímos com 8 e o governo com 16 que é a obrigação patronal bom mas eu quero aqui dizer aos nossos policiais e bombeiros militares as nossas pensionistas a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal e essa é uma defesa coronel Zé Anísio que o nosso decano Zé D. Gonçaldo Patrocínio tem doído muito nele e eu compartilho o sentimento dele que pensionista recebe o que? Pensão e o que que é pensão na nossa na nosso entendimento da caserna é uma espécie de um seguro para quem? Exatamente para pensionista para viúva e os filhos então o nosso entendimento que não deveria ser tributado não deveria haver contribuição o Supremo disse olha não pode cobrar isso aí está anulado então tanto o aumento da alíquota subterno de março de 8 para 10 e meio que estão cobrando de policiais e bombeiros militares da ativa e também dos nossos reformados da reserva é ilegal então você que é policial militar bombeiro militar ativo e inativo pensionista pode provocar a sua entidade de classe porque é ilegal basta pegar a decisão do Supremo e anexar a ação e ir lá no Poder Judiciário porque na hora que o Poder Judiciário aqui enxergar o que o Supremo já disse vai falar pode cobrar não então as nossas pensionistas hoje estão pagando 10 e meio por cento e nós vamos provocar secretário de fazenda o senhor pode ficar tranquilo que as nossas associações vão provocar eu nesse momento nós não vamos apresentar o requerimento devido mas eu vou provocar o secretário geral do estado o secretário de fazenda o advogado geral do estado para que com base na decisão do Supremo Tribunal Federal que a AGE possa rever a sua posição e a fazenda volte a pagar a contribuição patronal foi isso que o governo correu o tempo todo então policiais e bombeiros militares o aumento da alíquota de 8 para 10 e meio por cento é ilegal porque o dispositivo na lei foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal no pleno por unanimidade atendendo a ação civil do estado do Mato Grosso só que como diz aqui o coronel Zé Anísio de Moura o efeito é erga homens não se se fala para o estado esse artigo aqui não é competência da união legislar e não vale para os outros é lógico que vale porque está falando que é inconstitucional então vale para todo mundo o efeito é erga homens então senhores policiais e bombeiros militares o aumento da alíquota de 8 para 10 e meio é inconstitucional então acione as suas entidades de classe associações a contribuição da pensionista é ilegal não deve ser cobrada e o estado tem que voltar para fazer a contribuição patronal com base na lei 10.366 barra 90 e o artigo 125 ou melhor a lei complementar 125 barra 2012 então esse é o nosso entendimento nesse momento eu pedi a nossa assessoria que elabore os competentes e requerimentos para a gente acionar a secretaria-geral do estado a fazenda a AGE e o governo aliás e o planejamento de gestão e governo porque é a COFIN e a AGE que precisa buscar esse entendimento o mais rápido possível como aqui nós temos dois integrantes da COFIN ainda falta planejamento e gestão e governo e a AGE para que a AGE retome a sua lucidez e entenda parecer da AGE opinativo não é vinculativo a não ser que quem é que conhece a matéria está errado não sou eu quem está falando isso aqui é Celso Antônio Bandeira de Mello e outros grandes administrativistas eu quero aqui agradecer a presença de todos agradecer especialmente os nossos combativos companheiros que saíram lá do interior do estado agradecer as nossas associações de clássica que vieram agradecer a participação dos demais deputados que aqui também tiveram fizeram o papel fizeram a defesa do governo mas eu quero insistir na última fala nós estamos nós da segurança pública estamos sem a correção da inflação que foi o que foi negociado e quem fez o cálculo senhor Matheus Simões é bom que o senhor saiba disso o senhor não estava lá na mesa eu estava o subtenente Gonzaga estava tantos outros aqui estavam quem fez o cálculo daquela inflação foi o secretário Otto Levy foi ele que fez o cálculo da inflação de janeiro de 2015 a dezembro de 2022 só que agora agosto de 2021 a inflação já bateu 44.74 e não 41.74 que foi negociado é bom que o senhor saiba disso que o secretário de fazenda saiba disso que os deputados dessa casa saibam disso quem fez o cálculo da projeção da inflação foi o senhor Otto Levy foi ele que fez a partir dali o compromisso foi transposto com a ata e a ata assinada pelo secretário de governo Bilac Pinto pelo Otto Levy pelos chefes de polícia que nesse momento estão na dificuldade estão enrolados como é que eles explicam por subordinado que eles assinaram a ata e que o governo não vai cumprir a ata então é bom que saiba disso então esse assunto foi tratado da forma mais transparente possível nós ficamos de 22 de fevereiro de 2019 até 22 de novembro de 2019 conversando democraticamente parlamentando fazendo interlocução política tudo aquilo que a gente podia fazer e o governo foi e deu o calote o meu amigo dileto amigo deputado Antônio Casarã disse que pega mal mas não deu o calote a medida que ele negocia assina uma ata manda chefe de polícia assinar deputados federais estaduais e não cumpre a palavra ele está dando o calote essa é a palavra única que eu encontrei foi por isso que eu coloquei a frase agora diferentemente de outros não eu assino a frase meu nome está ali eu que coloquei a faixa e a faixa tem o meu nome porque eu estava na mesa de negociação eu assinei a ata eu sei qual o compromisso que o governo assinou então o governo precisa vir a público dizer se ele falar que não vai cumprir a ata quem vem fala olha porque eu tenho um vídeo dele aqui eu tenho um vídeo falando não mas isso aqui é um aumento não é aumento isso é uma reposição da perda com responsabilidade ele falou isso em fevereiro do ano passado quando é em 11 de março ele já mudou a ideia toda então ele foi num programa de televisão do Mauro Tramonte isso aqui que eu estou fazendo é com responsabilidade então por isso que ele vai ouvir vai ter que ler essa frase essa faixa era para ter sido levada lá no encontro ontem com o Bolsonaro só que não deu tempo de pegar a faixa e levar não deputado João Leite o senhor deseja fazer ou não? porque eu tinha perguntado a todos antes já tinha perguntado? já mas você nem fique à vontade tá muito obrigado deputado sargento Rodrigues eu só queria insistir em algo que a gente tem conversado eu e você e que eu posso tornar público não é? que é da gente gastar mesmo ou investir muito tempo no diálogo não é? eu creio que é igual o Igor é Rodrigues acho que uma coisa importante é a seguinte é que é porque que o nosso vice-presidente vice-presidente da Assembleia Exativa e eu também a gente fica um pouco incomodado com isso é nós estamos na verdade num processo de discussão não é? essa é uma palavra dura para o nosso governo não é? eu sei como que você sente sobre o governo não é? você tem sido um apoiador na Assembleia e tem recebido do governo todo o respeito e o que eu entendo nesse momento Rodrigues nós estamos num processo de discussão hoje vieram dois importantes secretários do nosso governo não é? e permanecer esse tempo todo aqui ouvindo eu pensei até e falei isso com você vou falar isso publicamente da gente pedir uma conversa assim nós com os secretários e tudo mas eu achei que você estava certo nisso não é? deles do secretário Mateus o secretário Gustavo ouvirem a ponderação nós ouvimos aqui uma história o coronel trouxe a história do instituto acho que foi muito importante para todos nós ouvirmos ouvir o sargento que representa o interior isso é muito caro para nós muito especial para nós acho que valeu a única coisa que eu queria e aí também falando em nome do meu amigo Antônio Casarantes é que a gente está achando cedo para ser calote não é assim cedo que eu digo nós estamos numa mesa vamos manter essa mesa de discussão eu senti tanto no secretário Mateus que acho que foi a primeira vez que ele veio o secretário Gustavo a gente já já sente assim não é? educação o carinho dele o respeito e o secretário Mateus ouviu a todos atentamente não é? nós estamos num processo não sei qual que é a próxima reunião nossa mas vamos ter uma próxima reunião para discutir o governo desde o início reconheceu o papel fundamental da segurança eu creio que inclusive até pela situação de de Brumadinho o governo entrou já com uma situação assim que nós nunca vimos na história de de Minas Gerais não é de Minas Gerais né Samarco nós tivemos um número de mortos e e a a represa de lá tinha uma quantidade menor e Brumadinho era superior e nós tivemos muitas mortes e aí empenhados bombeiros a polícia militar polícia civil instituto de medicina legal os peritos do estado todos envolvidos e o governo sentiu como que a nossa segurança é importante não é e vem investindo na segurança então eu só queria fazer esse apelo porque que o nosso incômodo é que nós estamos discutindo ainda vossa excelência é um é um parlamentar experiente importante protagonista e nós vamos insistir em estar à mesa aqui estava o vice-presidente da assembleia o líder do governo na assembleia os secretários e nós vamos insistir no diálogo pedindo sempre ao secretário Matheus que é um grande líder um protagonista nesse governo que a gente confia muito para a gente não afastar da mesa continuar nosso querido secretário Matheus é um homem do parlamento é um parlamentarista convicto né da mesa da discussão junto da colega dele e a assembleia deputada Celise da Viola então é isso que nos incomoda sabe Rodrigo se você tem meu apoio permanente eu assinei a convocação dos secretários eu assinei eu assinei poderia como apoiador do governo ficar com medo e tal não eu confio no secretário Matheus e confio que ele dá uma palavra aqui que é outro sentimento não é e você é o grande arauto disso aqui na comissão de segurança não é tem trânsito julgado tem não é está está configurada a culpa então eu queria que é outra coisa que nós sentimos falar isso do secretário Gustavo que tem maior respeito carinho conosco com a assembleia é outra coisa também que que a gente sentiu então vamos continuar a mesa é isso que eu te peço meu irmão depois de 22 anos juntos aqui deu 22 já que nós estamos juntos vai para 23 nós estamos juntos então nós não vamos afastar da mesa vamos para a mesa para decidir isso sempre vamos esgotar até o final não é vale a pena a demanda é perfeita não é a questão do instituto a questão e aí lembrar não é passamos aqui quatro anos inflação comendo e sem o governo passado nem nem recebido éramos nem vinham aqui estão todos aqui estamos todos aqui apostos para ouvir a sua ponderação e concordar com você muito obrigado por ter me concedido essa palavra por último aqui obrigado obrigado deputado de um leite deputado de um leite eu não disse o disco secretário foi condenado pelo tce ele sabe da condenação obviamente que está tem grau de recurso não é a condenação definitiva se é se é bom que deixe isso aqui claro nós vamos deixar claro é uma condenação pelo tce do rio de janeiro que cabe recurso fato mas o que me preocupou nesta condenação porque diferentemente de alguns outros deputado de um leite eu peguei 103 páginas que diz respeito a condenação que estão aqui e li exatamente para a gente não poder trazer aqui a preocupação é não repasse obrigação patronal para a previdência e incorreta classificação contábil dos valores recebidos pelo rio previdência ou seja são coisas que acendeu a luz vermelha nós estamos tratando aqui da audiência pública exatamente de não repasse se o secretário tem uma condenação mesmo que ainda sem trânsito em julgado e que ela diz respeito ao mesmo assunto isso nos preocupa quanto a não elaboração de estudo técnico com vista a subsidiar a proposta quer dizer ou seja eu não vou fazer a leitura aqui não são vários itens são oito pontos não há condenação com trânsito em julgado o secretário certamente já através dos seus advogados já recorreu uma proibição de cinco anos de ocupar cargo pelo povo do estado do Rio de Janeiro mais uma multa mas isso preocupa por causa do assunto que nós estamos tratando aqui não há trânsito em julgado nós sabemos que essa não é uma decisão de um secretário por isso que ele está recorrendo é um governo é lá do governo lá no Rio de Janeiro uma decisão no Rio de Janeiro mas como o Romeu Zema por isso que nós como o Romeu Zema importou o secretário de lá e aí nós começamos a ter esse tipo de problema aqui com a nossa com o nosso PSM nos levantou a preocupação mas essa ação deputado João Leite é iremos tratar num outro momento para que a Assembleia tenha a clareza disso e o secretário também possa se manifestar e possa falar livremente e explicar ok mais ou menos depois eu que comando ele os requerimentos que estão elaborados ainda serão revisados por mim porque há necessidade de encampar algumas autoridades inclusive providências também em detrimento dos pareceres exalados pela Advocacia Geral do Estado por causa dos compromissos públicos que um procurador de Estado tem que ter com aquilo que ela assina então nesse momento não será possível a votação faremos na próxima semana cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados convoca os membros para a próxima reunião extraordinária deputado João Leite dia 4 de dezembro segunda-feira próxima às 9h30 para debater o fechamento de unidades prisionais no Estado não obstante a obrigação prevista no artigo 103 da lei de execução penal lei 7.210 de 84 que prevê que cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar e discutir o impacto financeiro social e político da mencionada medida bem como o seu impacto na segurança pública do Estado e na integração das forças de segurança pública determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado e aí o que é o que é o que é Obrigado.